Porque a gente já fez isso para a sobrecarga, a gente já fez isso para a subtenção. Surgiu agora o cara da sobre. Então eu tenho que readaptar, é para isso que existe o P&D, é para isso que existe estudo, mas nós vamos ter que mudar. Ponto. E a parte da dinâmica é importante também, porque é o seguinte, eu vim da transmissão. Minha formação básica é a estabilidade, sistema interligado, dinâmica, e depois que eu acabei migrando para a distribuição. Não, em algum momento, os profissionais técnicos das distribuidoras vão ter que ter um pouco de formação em dinâmica. Hoje não tem. Então, em algum momento, sim, nós vamos ter que fazer análise cada vez mais complexa do ponto de vista computacional de estudos na distribuição, que hoje eram só feitas na transmissão. Mas isso acho que aos poucos vai acontecendo. Queria só complementar a pergunta. Não, não, não. Acabamos as perguntas. Depois a gente pode passar para... Pode fazer essa pergunta na hora do intervalo. Eu vou fazer só uma consideração final, antes de encerrar. Primeiro, agradecer ao Nivaldi, ao Valamira, ao Lucas e ao Guilherme Dantas, pelas apresentações. E também, o que está aqui sobre a mesa, que foi apresentado, a gente não vai... Nós temos uma agenda regulatória, a NEL tem uma agenda, e nós temos uma agenda, que ela está socializando para a gente isso. O que se mostra aqui é que, tanto na área econômica, como na área técnica e capacitação, nós temos base para dar boas respostas. E nós temos que ter também boas perguntas para essas respostas, e a NEL vai estar bastante amparada para a gente fazer uma regulamentação bem adequada ao que é o sistema elétrico, e a diversidade das 60 e tantas distribuidoras que a gente tem. Possivelmente, em 2030, esse número que foi colocado, de 46 gigas, que vai apresentar 7% da energia elétrica no país, a gente vai chegar. Sobretudo se a regulamentação for bem feita, e como está sendo feita nesse seminário. E eu queria aproveitar, então, que todos que estão, vão dar contribuição para a CP010, têm a oportunidade de ler esse livro. e está disponível online desse documento. E também acessar toda a parte que tem a Unicamp, na parte do projeto do IPD da ANEL, lá na CPFL, que está dando respostas para essas perguntas. E também lá na Universidade Federal de Santa Catarina, está tudo no YouTube, muitas informações de quem tem na parte da instalação. Bom, com isso, considero encerrada essa mesa, para o café e voltamos logo em seguida, às 11 horas. Só reforçando que retornaremos às 11 horas, ok? Lá embaixo tem um cafezinho, mas às 11 horas nós daremos continuidade ao nosso evento, até o seminário. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 então ele tem a capacidade de valor. Então, em um sistema de thermal, ele realmente não. Em Brasil, há provavelmente há uma capacidade de valor em solar, porque o problema do longo prazo em Brasil é que se você não pode construir no reservoirs, a capacidade de valor vai diminuir. Então, à medida que você tem storage, a valor de valor vai up, à medida que você não vai, vai abaixo. E eu vou falar mais sobre isso em termos de individual storage, porque isso é importante. Mas, frankly, quando você listen to a debate, no U.S. at least, a grande advantage seems to be the profits for the solar companies. Eles make a lot of money, e, interestingly, e eu vou falar sobre isso um pouco mais, há alguns estudos que tendem a indicar, e isso é muito importante, que o impacto, como todos sabem, e isso é um bom, é que os custos têm desculado dramaticamente. Isso é muito bom. Mas, o que é interessante no U.S. é que há mais evidências que, como as solar costs go assim, o prices for solar, para os consumidores, vão assim como assim. e isso é muito mais devido. Isso é muito mais devido. keeping the money and you can guess who that somebody is it's keeping the money and so instead so what's interesting is some of the solar companies when they advocate what they're really advocating for is a price that is something that elevates the price and their argument is by keeping the price a little bit higher than the cost show it should be with them by doing that what they're doing is sell they're going to have this ability to sell more it's almost like saying supply and demand is irrelevant if you actually didn't have net metering which is an artificial constraint in the market the price to the consumer would probably be less whether they'd sell more products or fewer products I don't know but the value to the consumer would have gone up let me talk now a bit and I started to get into that with what I think are the downsides of net metering keep in mind this is not the negative aspects of solar that's not what it is at all this goes to how do you price it and the negative aspects of net metering one is for consumers if you don't have solar what you're being forced to pay is a retail two things you're being forced to pay a retail price for a hope for a wholesale energy product secondly when the solar owner is not producing energy he or she is not paying their fixed cost for the system and where do those costs go those costs go to the other customers so solar customers are relieved to paying their their full share of the fixed cost and this what's this is a critical matter because solar customers like everybody else rely on the grid 24 hours a day seven days a week whether it's to import energy into their house the export energy from their excess energy or simply as a reserve They rely on the grid, and fixed costs are fixed costs, whereas the energy produced, of course, is variable. So once those costs are sunk, somebody is going to have to pay them, and the question is who it is that's going to do it. The other interesting thing, and there have been several studies of this in the U.S. which are interesting. The social effects are, this is basically, you have to describe it as Robin Hood in reverse. And there have been a number of studies, there's several in California, there was a small study in Arizona, there was a major study in New Jersey, and they all showed the same thing. The less affluent customers are subsidizing more affluent. Now that's in the aggregate. Obviously, you can find exceptions here and there, but in the aggregate, it is a socially regressive cross-subsidy. So it's not just that it's a cross-subsidy, it has the opposite social effects that we probably want it to have. And for obvious reasons, who can afford to buy solar? Poor people don't have the money to do it, and they can't do it. I'll talk a little more about some efforts to deal with that in the U.S., but I'll get into that later. here. The other thing that's critically important is solar is an intermittent product. So it's only available when it's available, and that's not on a predictable basis. Where I live in Boston, six months of the year, we're in snow. And for solar panels, snow is not a good thing. They're not producing energy when it's snowing. Here in Brazil, except in Gramado, you don't have much snow. And so what happens is, but you have clouds, you have rainy days, you have times when solar is not available, and it's not predictable. That's one of the reasons solar is not dispatchable. So the problem, since it's not predictable, then it's only available at certain times. Now, that doesn't mean that when it produces, it doesn't have value. It does have value. The problem is solar hits its peak production in mid-afternoon, and that's not exactly peak. In Brazil, as I understand it, and you can tell me if I have this right or wrong, there's kind of a peak around noontime, and then you have a peak around dinnertime, around the end of the day, end of the business day. Solar, in mid-afternoon, is really not at the peak. Now, what's interesting about it, if you use net metering, the incentive for the solar producer is to produce as many kilowatt hours as possible and sell them into the system, regardless of whether the system needs them at that time or not. And in fact, in some places in the U.S., and I think what's going to happen in California, this is going to lead to negative prices, actually, because California's peak is in the evening, and solar production is gone. There isn't any. And so when solar produces is when the system least needs the energy, and one of the effects of what's going on in California, I think, is you're going to end up with negative prices, and Arizona, they're going to ship a lot of free energy to Arizona, paid for by Californians. So it has a strange effect. Now, if the incentive is to produce kilowatt hours as opposed to kilowatt hours when they have the most value, what does that mean? That means if you change the incentive so you reflect the fact that energy produced at dinner time when the system hits its peak, if you could do that, then the kilowatt hours that are sold actually have a lot more value to the system. They're worth more. So to do that, however, what do you need to do? You need to do a couple of things. Batteries, storage that complements it and makes it work better. And the second thing you could do is you buy tilting technology. So the focus of the panels shifts with the sun. But you won't do that if the price signal is just by kilowatt hours, period. You need to price it in ways to provide incentives so that the solar producers and the solar panel installers meet the system needs and they should get a higher price when they're closer to peak, and a lower price when they're off peak. The idea of just paying for kilowatt hours doesn't make any sense. Or even move the solar panels so that they're a little more westward facing than southward facing. They'll produce fewer kilowatt hours. The kilowatt hours it will produce have more value. But if all you use is net metering, that will never happen because the price signal is exactly the opposite of what you want to happen. Went the wrong direction. Proof that I'm not an engineer. So what really happens is with net metering is you were discouraging technological innovation, like providing more opportunities for battery storage, providing better kinds of technology that tracks the sun. And this is important. Because if you gave the right price signal, the long-term interest of distributed solar energy is associated with meeting the system requirements and meeting them at the time when the system most needs it because that's when they're entitled to the highest price. Net metering discourages that kind of innovation. It says basically the incentive in net metering is you put a solar panel on the roof, you face it south, and you forget about it. That's the wrong incentive. What you want it to do is meet the system's needs better, and you want to compensate it to the extent to which it meets the system needs, and not just compensate it because it happens to be there. It also, as I mentioned earlier, net metering, what happens with net metering is you have an artificially high price. Can you think of any other energy source that is compensated at the retail price of energy? We don't compensate nuclear. We don't compensate hydro that way. We don't compensate anything. Only distributed solar. And what's particularly ironic about that is if you rank in terms of efficiency and productivity, large-scale solar, wind, nuclear, gas, you have a little coal in Brazil, but it's not enough to talk about, and hydro, the least efficient producer of energy is solar. So think about this distributed solar, not large-scale solar. It's a different story. So what you're doing with net metering is you are paying the highest price for the least efficient production of energy, and you're providing it with zero incentive to be more efficient. And it defies logic as to why one would want to do that as a matter of public policy. Unless there were no alternatives, and there are alternatives. It also ironically puts large-scale solar and wind, which in terms of environmental effects have the same environmental benefits small-scale solar does, basically the same. There's some nuanced differences. But it puts them at a competitive disadvantage because they're not getting the same level of compensation. They're getting basically a capacity or an energy price, I don't know how much, but they're not getting, in the U.S., basically they're compensated on an energy basis because they have very little capacity value. As I said, that's not so true in Brazil. But what's interesting is why would you want to put a more efficient renewable product at a competitive price disadvantage as a matter of public policy? And the logic of that has always escaped me. I've never understood that. And as I said, you're encouraging off-peak production, which result in things like negative pricing, which we're seeing actually in the U.S. I mentioned California, but we're seeing it a lot in the northeast in the U.S., and it's become increasingly a problem because some of the distributed solar, among other sources, are putting energy into the system the system has no need for, no use for, and so it's priced. So you actually have people, you actually end up with negative prices that obviously are inefficient. So, but there are some trends now because I think this has become increasingly recognized in the U.S. that net metering is not sustainable. And I'll talk a little about some of these trends. One is three-part tariffs, which I noted here they just adopted this in Kansas for rooftop solar, but actually Arizona, not in all the states, part of the, most of the state in Arizona is moving in the same direction. And what the, and the reason, what they're trying to do is fix the problem, because what happens in the U.S., and you can speak to Brazil, is residential customers have a two-part tariff, right? Fixed cost and variable cost. The problem is the fixed costs are so small, they're not really reflective of the fixed costs, they're just reflective of the meter cost and the billing costs, and that's it. And so, and we, it's for a lot of reasons, historical reasons why the tariffs don't appropriately reflect the cost. And the very, and so the variable cost is higher than it should be by, if you follow pure economic principles. And so what's happened is when the solar people are getting retail net metering, they really are, they're paying, even if they paid the fixed cost in the fixed cost component of the bill, they're not even beginning to cover the fixed cost of the system. And so, and those fixed costs are not only the fixed cost, but also the demand costs. Because solar customers, because their supply, their production of solar is unpredictable. Now it is predictable over a 20 year period. On a real time basis, it's totally unpredictable. So the problem, and for system planners, you need to think about what the real time is, not so much what happens over 20 years. And so the problem is, that you have to build a lot of capacity to meet the demand, because there are very few solar customers that are willing to say, well, if my panel goes down, if my panel's not producing, I'm willing to do without supply from the system. There may be a few customers saying that, most do not. But they're not paying the costs of providing that. The demand cost, the fact you have to contract for capacity to serve them when they're not producing. And also the fact, of course, with the fixed costs that aren't being recovered. So Kansas and Arizona now have moved towards three part tariffs. Texas never had retail net metering. The solar customers simply pay the energy price, period. That's what they're paid. It's the energy component of the bill. That's it. Because the argument is, that's the costs that are avoided. And it's a real time. Texas, by the way, has an energy only wholesale market. So they know on a real time basis what the price of energy is at any moment of the day, at any location on the grid. Because it's locational marginal cost pricing. And we know what it is at every location on the grid, at every hour of the day. And so that's basically the energy price that solar customers get. We also have efforts, particularly in New York and California, which are interesting. Because what they recognize is, and you discussed this this morning, and I'm not an engineer. You don't want me talking about this. But the effects on the system of solar, of the distribution system, they could be positive. They could be negative. It all depends on a lot of characteristics. And New York and California are now exploring the possibility of trying to find a way to devise the, run the distribution system like we run the transmission grid in the U.S., which is you get compensated for voltage support. You get compensated for reactive power. If you need those services because of the way you produce energy, you have to pay for it. And they're trying to plan distribution systems. The problem, of course, in trying to replicate on the distribution system what we have on the transmission system is the transmission grid is planned. The distribution grid, it's almost impossible to plan where the next solar panel is going to be installed. You don't really know. It's a matter of where the company happens to sell a solar panel. So as a result of that, it's very difficult to make sure that you're really reflecting the system, what's contributed or what it cost the system to serve that customer. But theoretically, it's possible if things were designed correctly that solar could add to the efficiency of the system. But it's equally possible and perhaps more probable that it will do the opposite. It will detract from it. That's part of the reason in Hawaii they've actually had to cut back on redistributed solar because they physically couldn't accommodate and make all the changes and adaptations that needed to be made. Now, one of the things that's very different between Brazil and the U.S. is the dynamic prices in the wholesale market. And so we know what the price, as I said, we know what the price is in most parts of the United States, not everywhere, on a very dynamic basis, on a real-time basis. And with smart meters, you could replicate the value of the energy being produced and sold into the system to reflect what's actually going on in the marketplace. If you don't have those price signals, you have to use something else, a proxy. And there are proxies. You have auctions for large solar. That's a price that's produced in a competitive kind of in an auction. So it's some disciplined competitive framework. You could use that. There may be other proxies. But paying the full retail price is not really reflective of what is actually being contributed. So dynamic price, so more and more states are thinking about moving towards time-sensitive pricing. And one of the problems in the U.S., frankly, is we spent literally billions of dollars devising this incredibly sophisticated wholesale market. And having done that, so we know everything we need to know about the prices on a real-time basis, having done that, we then spend almost as much money making sure no customer ever sees the price. And that's what states are now, you know, the retail rates are set by the states, not by the federal government in the U.S. And so what's happening now is you find that states are beginning to raise questions about whether they need to move towards prices that really reflect what's going on as opposed to arbitrary prices. And one of the reasons driving it is because of the problems associated with net metering. So other impacts of the price distortions in net metering. I haven't seen a full-blown study. I've only seen anecdotal evidence of it. There's some indication that solar customers' use of energy, it's not clear that they're any more efficient in the use of energy, and there's some evidence they may not be. But I want to be careful here. I don't know of a definitive study on this. I know people that are thinking about it. But I have seen anecdotal evidence in some utility data that suggests, and the reason why that is is because they are getting basically a negative price signal when they're producing their own energy because they're not paying the system anything, so they're not paying any on a real-time basis. And then what happens is, when the solar goes down for one reason, either because we're out of the solar period, or there's a cloud, or there's snow, the pattern of usage doesn't change. And so it's not really, it's not, the efficient, customers' efficient use of energy isn't tracking what's actually going on. So there's some evidence that this may run counter to energy efficiency. And frankly, the other issue is, in a different way, it's become a problem that some of the environmental groups in the U.S. have actually noted, is that because there's so much cross-subsidy given to solar, it's encouraged people who are environmentally conscious to invest in solar and not invest in energy efficiency, whereas my view has always been the most efficient energy you can use are negawatts. So if you can invest in efficiency from an environmental and economic standpoint, that makes a lot of sense. But if you distort the price of solar, you discourage, in some ways, energy efficiency. I'm speaking, obviously, in generalities. We can always find places where that's, excuse me, where that's not quite true. And the classic example of this is, in the U.S., as solar production ends in the late afternoon, and by early evening, of course, it's gone, but you don't find the reductions, and you don't find customers shifting their use of energy, solar customers, to the time when the solar energy is producing, their patterns look similar to everybody else. So they're using the system in the same way everybody else does, as opposed to taking advantage of their own solar production. It's the wrong incentive to send. If you're going to invest in solar, then you should be incentivized to use your own production. I mentioned where you have renewable portfolio standards. We're paying the highest price for the least efficient renewable resource. And there have been a lot of studies on efficiency. The one that's usually definitive is done by Lazar, which is a New York financial firm, which publishes every year efficiency ranking on different kinds of production. And distributed solar always comes out at the bottom, except for some, you know, things, more exotic kinds of things. But in terms of common resources, that's usually viewed as the least efficient. And, as I said, there's a relocation of fixed demand costs in ways that don't reflect what the underlying costs are. So that's the pricing debate. Let me turn now to what's also come up. And I've touched on some of these issues. But that is, what is the value of solar? And there have been a number of studies on value of solar. But let me first off talk about, in those studies, what the advocates, the solar advocates, argue are the value of solar. And then I'll talk about them specifically. One is avoided energy costs. Second is avoided capacity costs, both generation and transmission. The third are the environmental benefits of renewable, of solar production. We talked a little about that in terms of carbon. Jobs and economic development. That the solar investment in distributed solar constitutes a hedge against fuel and energy costs, or the volatility in fuel and energy prices. And there's distribution system benefits that you talked a bit about. That's essentially what these are designed to do. But they try to use real values and do these studies. Now, to give you an idea, and also to justify moving away from the historic pricing norms, which are cost or market. So, let's start with some of the issues about methodology. There is no commonly accepted methodology. None. If you look at the value of solar studies, and I think there have been 20, I'm not sure exactly how many, but I've read almost 20 of them myself. There are a lot of them. And to give you an idea of how the range is, at one end of the spectrum was the one that was done in the state of Maine, which concluded that the value of solar was almost, well, was more than double the retail price of energy. Think about that. How could a particular energy resource be worth more than double the fully bundled price of energy? Excuse me, of electricity. Not of energy, but of electricity. But that's what that study concluded. The other end of the spectrum was Louisiana, and Louisiana concluded that solar has a negative value. So, that's the range of it. Now, most of the studies are in between those two extremes. But the problem is, you know, it's like you want to study what do you want the outcome to be, and I'll make whatever assumptions I need to do to get to the outcome you want. And you can guess what the sponsors of the study in Louisiana wanted and what the sponsors in Maine wanted. They wanted the opposite conclusions, so you fill in whatever assumptions you want to make. And there is no discipline of an accepted methodology for how to do this. And, in fact, in Arizona, there were a couple different studies that were offered which came to very different conclusions. And, finally, some of the solar groups went to the state regulator and said, well, there is no accepted methodology, so why don't you just find one? Which is a curious thing to ask a regulator to do. It's actually dangerous to ask the regulator to do that. But, in any event, there is no, and as I said, the variation among the conclusions gives you an idea of just how disciplined this whole process is. But let's talk about how these studies are conducted. Number one, they're always technology specific. Always. They don't talk about what's the value of hydro, what's the value. We don't price hydro according to value. We don't price gas according to value. We don't price large-scale solar or large-scale wind according to value. None of those. So they're always technology focused. And not a single one of these studies compares distributed solar to any other resource. It's just focused on distributed solar. So immediately they're flawed because there's no real-world context to it. And this is regardless of the conclusions. And as I pointed out, the conclusions are all over the place. So to say these studies aren't definitive is an understatement. The one that's generally regarded among the best is the one I think it was referenced yesterday is the one in Minnesota. The reason it's the better one is because it's literally the only one that acknowledges that long-term forecasts of energy are useless. They're always wrong. And so what Minnesota does, it does a constant adjustment. But, and Minnesota adopted it officially. What does that mean as a practical matter? It means nothing because Minnesota has chosen never to use it. It can use it, but it has never used it. So that's one of the interesting things. The flaws in Minnesota study are the same as the others except for it does have the one benefit that it doesn't rely on some long-term forecast to price. And as I said, as we all know, the only thing for sure about a long-term price forecast is they're wrong. They're always wrong. So Minnesota at least recognizes that reality. The others don't. But beyond that, even in one that's generally acknowledged as among the most disciplined, the closest thing to a disciplined value of solar study, it's never been used. The state has chosen not to use it. So the, and it's, you know, anytime you're doing a technology-specific focus, that you're always going to have a distortion because you're not putting an external discipline of looking, for example, of what would wind do as opposed to what distributed solar. Or for that matter, just compare large solar to small solar. And if you don't do that, you're going to distort the study. On the economic front, most of these studies don't really look at the time of production. They don't change the valuation of solar based on the fact that solar production in almost every state, I think literally in every state in the U.S. is off peak. It's not at the lowest end, but it's kind of, but it's mid-afternoon. And that's not peak in the United States. And so, but they don't look at that. They just look at the production itself, and very few of these look at what happens, how it affects the value of solar if the production is off peak, as opposed to if it was on peak. They also assume, almost every one of them assumes some capacity value. And the capacity, even the Louisiana study which concluded was negative, and I'll tell you why they concluded that in a minute. But even if you conclude that the capacity, they all assume some capacity value, even though when I was a regulator, and I was for 10 years, if somebody came to me and was a utility, wanted to buy an intermittent resource and call it capacity, I said, well, you can buy whatever you want, but the consumers are not going to pay for that capacity, because the only reason you need capacity is to be there when you want it. If it's not there when you want it, it's phantom. It's not capacity. Now, is it added of energy value? Absolutely it does. That's why there really isn't much dispute about solar is certainly worth the avoided energy cost. No question about that. But capacity is an entirely different question. Another argument that it's made is that the hedge value on the hedge value, meaning against price volatility, makes it worthwhile. You're really investing in a hedge because you're reducing the volatility you find. In the U.S., we're talking about natural gas markets. I don't know whether Brazil, I don't know if Brazil is quite as volatile price-wise as the U.S. is. But what's interesting is they're ascribing a hedge value against fuel price volatility and energy price volatility to a product that's not available when the price hits its peak. Why would you pay a hedge for a product that's there when you don't need it? And when you really need it, it doesn't do anything. Now, in Brazil, this could play out a little differently because of the reservoirs. And so in the U.S., because it's predominantly thermal, it's just, it's stark in its comparison. Brazil, it's a little more subtle question because of the reservoirs. But as I said, as you go further and you have fewer reservoirs in proportion to the amount of demand, you're going to see a similar situation to what you have in the U.S. Unless, of course, there are incentives to invest in storage like batteries or western-facing solar panels. That could change some of that. But basically, the hedge value is almost nonexistent. And in fact, in some cases, the price of buying the insurance, the hedge, may exceed the cost of the risk that you're trying to avoid. Then the other argument that's often made in these studies is to do with the transmission effects, the distribution effects, and the transaction costs. One of the arguments that distributed solar people often make is that, and this is not entirely a false argument, is that you really don't need, to the extent to which you're producing in the distribution system, you don't need to rely on transmission. And that's certainly, as a simple statement, is accurate. The problem is, it's intermittent. And if the distribution company has to buy enough transmission capacity or enough generation capacity to back up the intermittent solar, then there's no savings at all. Because you have to assume, to be the full backup, you have to assume that the solar's not going to produce. Otherwise, you don't have the full backup. And you're going to end up having to, somebody's going to have to be curtailed. So if you want to avoid that, then you're not really going to get much transmission savings, and you're not going to get much generation savings, either, except on an energy value basis, not on a capacity value basis. And whether it's a savings or not depends, but since the marginal cost of solar is zero, you can pretty much assume there will be some savings on energy. Then you get into the question that was talked about this morning about the distribution effects. Is it possible that distributed energy resources can produce reactive power? They can produce all the things you need as ancillary services in a network system. And the answer is yes. It is theoretically possible. But as I mentioned earlier, getting to make sure that that happens and only compensating when it happens is very difficult. It requires a lot of investment in a redesign of the distribution system to do that. Could it be done? Yeah, it could be done. But this is what's interesting. In the value of solar studies, they simply say it's theoretically possible to do that. And so, therefore, we will assume they provide those benefits. You know, I would like to sell a product on that basis. Just assume I'll do it. Don't worry. If I don't do it, don't worry about it. But assume I do it and pay me as if I do. Well, this isn't even a matter of somebody willingly not doing something. It's a matter of they're not physically capable of it. Sometimes they are. Sometimes they're not. When they do do it, they should be compensated. I mean, it's just a matter of economics. But if they don't, why would you pay them and why would you assume that? One of the things that drove up, there are several things that drove up the price of the study in Maine. But one of the things was they just assumed that all these ancillary services you need in the distribution system solar provides. And, you know, theoretically they're correct. As a practical matter, we know they can't be correct because that can't possibly always happen. And we know it won't always happen. And some of that's a figure of location. Some of it's intermittency. There are a lot of variables. And then, of course, there's the distribution effects. You'd have to get into a degree of granularity to really understand them. And they'd have to be solar panel by solar panel to be even remotely accurate. Otherwise, you can't simply assume those sorts of things. One of the things I didn't mention here, but I did say I would say that one of the things that Louisiana, what they concluded the value of distributed solar was negative, the biggest factor was it was the only study that looked at the tax subsidies. And so they factored that into the cost of doing it, and that drove it to negative. Every other value of solar study ignored the tax subsidies. Now, to be fair about it, I mean, all solar, including distributed solar, is very heavily subsidized by tax subsidies through tax credits, grants, whatever, both at the state and the federal level. But so are other energy resources. So in that sense, whether solar is higher or lower, you can debate that. But the fact, but it is a cost to society. So, but in any event, that's what made Louisiana come up with a negative price was they looked at that. It is costs, but then actually even for that to be meaningful, you have to compare it to the subsidies that are provided to coal, to natural gas, to nuclear. So you can, you know, there's always a debate about who's more subsidized, or as we call it, as Sigmund Freud would have said, subsidy envy. Then the whole calculation of what the avoided costs are, and I mentioned it in the capacity, both in energy and fuel are, it's done in a very kind of selective way, because it makes certain assumptions about what actually is happening, what's not actually happening. And it's true in all these areas where there are at least theoretically avoided costs, energy, fuel, transmission, and distribution. One of the arguments that's often used, and I understood was made yesterday, was jobs. And I always loved that argument, because the argument always is like this. We, in the solar industry, employ this many thousand people. And if we don't have net metering, we're going to lose those jobs. What they never do is look at net metering has an effect of driving up the price of electricity for everybody else. And if you drive up the price, that's going to have a negative effect on energy intensive industries. That's going to mean, so it's not like all of this is is job creation, or put it in the U.S. context. If you had an all solar system, you're going to put a lot of coal miners out of work. So is that a net benefit job? I mean, I'll talk about the environment in a minute. But just purely from jobs, how can you possibly argue, we're going to put the coal miners out of work, we're going to have solar jobs, it's wonderful, it's a net plus. How can you, you don't know that. And you don't know what the adverse consequences are in terms of employment by higher prices. So if you want to do a study, and there was a study done, by the way, by Arizona State University, which came to the conclusion that if you look at it holistically as opposed to just focusing narrowly, it may have an adverse impact on jobs. I'm not arguing it does or it doesn't. I'm just saying if you're going to do the study, then don't just tell me how many people you employ in the solar industry. That's a fraction of the information you need to have information that's actually usable in any public policy basis. The other argument has to do with transmission, that it reduces, the argument is it reduces transmission and distribution losses. Again, that's theoretically possible, but we don't know that. And we do know from Hawaii that at some point the market, because Hawaii is so expensive, the electricity, solar has had huge market penetration in Hawaii more than any other state in Hawaii. It's an anomaly. It's an outlier because it's isolated. But they just physically can't deal with it anymore because it caused all sorts of distortions in the market. So at some level of market penetration, you have some real distortions physically. And you may be able to fix them, but the cost of doing that can be enormous. So Hawaii is an interesting lesson, but it's unique unto itself. So I don't know how much you can learn from it other than in a sort of abstract way. But this is one of those things that's theoretically possible, but we don't know if it's fact. And the only way you know it is looking at it on a real-time basis, because losses are real-time. That is, technical losses are real-time. Non-technical losses are a different issue. But technical losses are real-time, and you have to look at it in a highly granular way to know whether that's true or not true. And frankly, the likely outcome of that is, yeah, sometimes it may be true and sometimes the opposite is true. And you just need to look at that in an intellectually honest way and not just make the assumption, we could do this, it's possible, and so let's just assume I did it. And that's sort of what some of the proponents of some of these value studies do. Then, of course, one of the big issues, an issue that I think there's some justification for what solar do, you know, if solar people argue in the U.S., you can apply this as you want in Brazil, because Brazil, because of the hydro, Brazil is predominantly a renewable resource. Although there's a debate about whether large-scale hydro is renewable or not renewable, but I won't get into that. But the primary justification for the high cost, I think, and you see these in these value studies, is that we don't price carbon in the United States, and we haven't. Although Trump is the first president to deny it's a problem, you know, he thinks it's a Chinese conspiracy. And, of course, he analyzed that with the same intelligence he analyzes everything else. Which is form an opinion in the shower and assume it's true. Which, if you never read a book in your life, is an easy thing to do. But in any event, one of the complaints that all renewable, not just distributed solar complaints about it, look, if you're not reflecting the social cost of carbon, then you're really distorting the price. And that's fair in that argument. But keep in mind that there are about 11 or 12 states, the number changes a bit, that actually do regulate carbon. And I'm going to talk about California, which is the biggest one that does it. But where I live in Massachusetts, we do have a carbon market, carbon trading system. And there is a cap-and-trade system. So it is regulated. So carbon is internalized in some states. Most states it's not. And that's a fair argument. If you're going to look at the social cost of carbon, then, you know, you ought to factor it in. Certainly it drives down the value of coal, would drive up the value of any renewable resource, drives up nuclear, for that matter, because there's no carbon emissions. So you could do that. And gas is an emitter, but it's a low emitter. So you could factor that in. The question is, if you want to reflect that, then how do you do that without comparing other ways of reducing carbon? Energy efficiency, nuclear energy, wind energy, large-scale solar. And again, the study, and again, I refer you to Lazard because that's usually viewed as the definitive study, is if you want to select technology resources, and they don't evaluate energy efficiency, by the way, but they do evaluate everything else, but if you want to look at what's the most efficient way to reduce carbon, and guess what the last thing on the list is? Distributed solar. It's last. Why? Because it's intermittent, because it's off-peak, and interestingly, because it has some consequences which aren't always anticipated. A lot of people think, well, the more solar and the more wind, the less carbon. Well, exhibit A, for the fact that that's wrong, is Germany. I mean, Germany has done an incredible job of getting increased market penetration. Now, to be fair, Germany's also decided to close down its nukes, although to be equally fair, they're buying a lot of nuclear energy from their neighbors. So they just close it down if it's on German soil, but they have no religious objection to buying it elsewhere. But the fact is, the pattern of carbon emissions in Germany is almost, it's not literally inversely proportional to the amount of solar and wind, but it certainly, you don't see the reduction. So that the issue is, a lot of these value of solar studies think it's linear. The more solar, the less carbon emissions. And it's not true. Let me talk about my own home region where I live now, in New England, which is a six-state region. There are two cool plants in New England, and they're both about to close. So when solar is generating, what is it, in fact, what's it putting offline? What's it offsetting? It's offsetting natural gas. Is natural gas an emitter of carbon? Yes, it is. But at a fairly low level. And that's even if you talk about the methane leakage that you find where it's actually drilled and extracted from the ground. So it's relative to coal, it's low. So you are offsetting some emissions, perhaps. But it's not like if you bought a renewable energy credit. And there's a whole market for renewable energy in the United States for credits. So if you don't build it yourself, you can finance somebody else to build it and get a credit for it. If you did that in a heavy coal region, literally, as opposed to building solar in New England, you would get, I think the number, if I remember, was 11 times the amount of carbon reduction for every dollar spent that you would for building solar in New England. But that doesn't keep the advocates of solar from arguing, well, that's what we ought to do because it's more efficient. No. They want to do, they want to build the solar where they want to build the solar, even if it makes reducing the cost of carbon far, far more expensive. So the environmental justifications are pretty complicated. And again, you can only assess those in comparison to the alternatives. You can't say we can reduce, solar will reduce carbon, period, end of discussion, and ascribe a value to that. It's a much more sophisticated kind of study you'd have to do to show that. And in some cases, and as I said, I'll talk about California, where there's already a carbon market, it has exactly the opposite effect of what you want to have it. But I'll save that for a minute until I get to California. And there's also then a very subjective choice of externalities. And, you know, for example, which externalities are you trying to put? Well, I mentioned carbon, but if you look at some of these values of solar studies, they have a whole portfolio of externalities they want you to think about. And then ones they don't want you to think about. For example, what's the cost of social regressivity of a basically socially regressive tariff such as net metering? What's the cost of that? There's a human cost of that. But not a single study even addresses that issue. So if you're going to look at the externalities, then you need to do it again on a holistic basis. And all these studies do it on a highly selective basis and always skewed in the direction for whatever result you happen to want. And then, of course, the whole question of the social cost of carbon is not exactly an objective calculation. There's a whole debate about how do you do that. There is a big debate about it. There are people trying to discipline that process. You know, I happen to think there is a social cost of carbon. Well, when it's me, if Donald Trump said it, you can assume I disagree. But there is a social cost of carbon. But how you calculate it is anything but an easy question. So just making this assumption that a lot of these value studies do don't really add to that. When I talk about RECs, that's the renewable energy credit. What renewable energy credits do is if a state... This is the regulator. Cinco minutos. Actually, I have to tell you, this is dangerous to be the regulator. In Nevada, in the state of Nevada, the state regulators got rid of it, of net metering. And the next meeting, some of the solar companies paid for buses for people with guns to go to the next commission meeting and tell them, sit there with their guns and say, we want net metering back. Nevada has a tortured history as to what had happened. But it got rid of it, and then Elon Musk, who owns the biggest solar vendor in the United States and owns Tesla also, came in and told the governor of Nevada, we don't have net metering, you're not going to get our battery plant. So it was hardball politics. But in any event, and Nevada is almost the only state that sort of got rid of it and reinstated it. The other states that are moving on this are going in the opposite direction, almost every one of them. Not all states are moving on it. But many are. So, of course, if you're going to overlook the externalities, if you're going to do externalities, then you need to look at what the costs of intermittency are. And if you look at, for example, what is the effect of an intermittent resource on the rest of the generation fleet? The effect could be quite adverse. For example, you may have coal plants that were never designed to be peakers but have to operate that way simply because of the off-peak availability of zero marginal cost solar. And so there's an impact on the rest of the system. And you can't possibly evaluate the environmental impacts without looking at the real-time effects on the overall system. So since I have a short time, let me go on through jobs and economic development. One of the arguments that's often used is we can reduce the amount of non-solar generation we need to, or actually non-distributed solar generation we need to build, because we have these distributed solar facilities. The problem is they're intermittent. Now, if we have batteries backing them up, and as I said, in Brazil to some extent you do in the form of reservoirs, then, you know, you could try to make that argument. There's some legit, but if you don't have batteries and you don't give an incentive for it, how can you possibly say if the utilities have the obligation to serve 24-7 full requirements, including the solar customers, you can't cut back on generation capacity. It can't be done because you have the obligation to serve those customers whenever they're not producing energy. So it doesn't really have an effect on reducing the overall capacity considerations for generation, unless you have some kind of storage. If you have storage, then it's a bit of a different story. But in the U.S., you know, there's some scattered use of batteries, and there are few peak storage, but it's nothing like the reservoirs in Brazil. There's nothing comparable to it in the U.S. The same thing is true with transmission, except there's an additional issue with transmission, two additional issues. One is building a transmission line, in the U.S., anyway, is extremely difficult. It is a complicated political process, and that's an understatement. It is really complex. And to give you an idea of what makes it worse is all the authority to license a new transmission belongs to the states. And so if you want to build a transmission line that sells energy, say, from Illinois to Pennsylvania, you have to cross Indiana and Ohio. And Indiana and Ohio have to approve that line. And if they get no benefits, why would they ever approve it? And not to mention just the normal environmental and other kinds of opposition you get to build transmission. So when you have an opportunity, when you have a right-of-way to build, you want to use it. And you want to use it to the maximum so you have that value for a lot of time. And so you don't build it based on how many micro-generators there are in the system so I can scale it down. You know, it's not the real world. It's not how it works. And the investment in transmission necessarily is quite lumpy. You're buying more than you need at the moment because you're looking out 20, 30, 40 years, and you need to maximize the asset that you have. On distribution, you talked about that a lot this morning, but I think most of all these studies really ignore the bi-directional flow issues that cause people to reassess and make investments in various kinds of things to improve the distribution system. Usually they ignore, in fact, all of them, I think, ignore the transaction costs. They ignore the revenue attrition issues. The revenue attrition means when the solar customers are not paying the fixed costs because they're producing energy, somebody else has to. And so you're putting more and more of a burden on the non-solar customers. And as I mentioned earlier, the planning issues that would allow you to maximize benefits aren't there. So the conclusions. What net metering does is it creates a preferential price for distributed solar. It distorts the market price for energy in general. And as I said, it also could have an effect on the capacity markets. It fails to pass on to consumers the full declining cost of solar benefits, excuse me, the declining cost of solar panels. I want to emphasize this. If you don't have an artificially high price in the form of net metering, the likelihood is that the more of the cost, the certainty, actually, the more of the cost of the declining cost of solar would go to customers. Right now, the competitors in that marketplace selling distributed solar panels have little incentives to actually drive the price down to the levels that reflect their costs. They have the opposite incentive. To keep prices artificially high, there's maybe some slight competition between the different vendors of the panels, but the point is the pricing discipline we find in markets is removed from the distributed solar panel market. And it's a discipline in Brazil you've recognized because you've got the auctions to discipline the price of large-scale solar. Why would you remove them as applied to small-scale solar? You're paying the highest price for the least efficient form of energy production and the least efficient reducer of carbon. Let me also – I said I was going to make this point about California. This is critical. You know, California recently announced – California is strange in many ways, but it has two regulatory – two electricity regulators. One is the Energy Commission that deals with planning, and the other is the Public Utilities Commission that deals with basically the issues Enel deals with. But the Public Utilities Commission issued a report, and they've given hints that net metering is not going to keep on forever in California. In fact, the last time they renewed it, it was on a three to two vote, so they only had one vote to spare. And that was after the governor put a lot of pressure on the regulators. But what happens is they also did a recent study saying that distributed solar is having some adverse impacts on the grid, and they need to figure out what to do with that. Two weeks later, the California Energy Commission completely independently announced that every new house in California will have to have a solar panel on the roof. Now, what's interesting about that, apart from the fact if you lived in the middle of the Redwood Forest, why would you want a solar panel? Because the sun isn't going to get through the trees, but you're required to. But the other interesting thing is California has a very sophisticated cap and trade market, one that actually does reflect the social cost of carbon. And so if you have that, what you want to do, you want that price to flow. You want it to be high because that gives the maximum environmental benefit. But if you start picking resources, and if those resources are going to have the effect, even if they're inefficient, there may be some carbon reduction. And if there's carbon reduction, you're driving down the price of carbon, exactly the opposite of why you created a carbon market. So you're actually diluting the environmental benefit by having a resource requirement that runs counter to the cap and trade system. It actually has the opposite effect that you want it to have from an environmental point of view. It dilutes the signals for energy efficiency. And this cannot be underestimated. It's literally a wealth transfer from less affluent to more affluent customers in the aggregate. I mean, whenever I say that, somebody says to me, oh, no, but I know this poor guy. He has a solar panel. Right. That's one guy. So we're talking about aggregate statistics. And so in aggregate, it's clearly a cross-subsidy that runs in a socially regressive way. And it discourages environmental, excuse me, technological and productivity gains. And if you don't, and there's a study that was done on the future of solar by MIT just a year or two ago, which actually indicated that net metering and those kinds of, those forms of out-of-market subsidies actually are harmful to the long-term interest of solar energy. So I appreciate the opportunity to speak with you today. I'm sure nobody would disagree with anything I said. So . Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We take your questions? Questions? No. Depois. Depois. Thank you. Thank you very much. Vamos convidar agora para a palestra Regulação do Mercado Colombiano de Energia e Incentivos à Geração Distribuída o senhor professor doutor da Universidade de Bogotá, Isaac Dainer. Boas tardes, vou falar em castellano, melhor que em inglês, espero, não sei. Sim, eu tinha uma apresentação como para uns 45 minutos, mas penso que se o faço assim, vocês não terão a oportunidade de debatir o que acabamos de ouvir e penso que isso é mais importante para vocês aqui no Brasil, que escutar uma longa apresentação acerca de, apesar de que é bastante similar em muitos sentidos, o mercado elétrico colombiano, em quanto a regulação, não acho que agregue muito para o tema que estamos planteando nestes dias. Agradeço muito a Anel por a invitação que me faz, é para mim um motivo de complacência estar aqui. É muito importante o que está acontecendo nestes dias aqui no Brasil e penso muito importante no mundo, que a gente esteja debatindo estes temas como se deve debatir com profundidade, com argumentos técnicos e demais. Além disso, porque me deu a oportunidade de voltar a falar em pessoa com os colegas de GESEL, com quem venimos trabalhando por bastante tempo, e isto é em benefício de todos, porque trabalhamos nos temas de Brasil, nos temas de Colombia e nos temas de outras partes do mundo. em relação com a agenda, como digo, vou fazer, espero 15 ou 20 minutos, não mais, para poder ter, e eu quisiera também participar no debate, porque quando hagan alguma pergunta, eu também quero intervenir, porque não comparto muito dos temas, porque se olvida, meu antecedor, de que não somente sistemas altamente hidroeléctricos, têm um comportamento muito especial, que não são facilmente comparáveis com os dos países industrializados, particularmente Estados Unidos e Alemanha, que são experiências muito, muito interessantes, mas não em muitos casos igualmente aplicáveis de maneira estricta. Vou falar do mercado elétrico colombiano, vou tentar fazer de maneira rápida, mostrar a lei que promove os renováveis, a lei 1715, de há quatro anos, os incentivos para a generação distribuída, e um contexto mundial para terminar com algumas conclusões de por que é interessante isto de a generação distribuída, e particularmente solar, em países com alta componente hidroeléctrica. A lei 142 e 143 foram as que criaram os mercados elétricos e a prestação de serviços públicos em geral, particularmente eléctricidade. Isto é de 1994, dos tempos de Margaret Thatcher, da liberalização econômica, enfim, copiado, o caso colombiano, muito, muito copiado da experiência britânica. O único país que o copiou tão literalmente, e que não se moviu muito, apesar da quantidade de regulación que há havido ao redor do tema. O objetivo do mercado é, no fundamental, como se diz aqui, a prestação eficiência de serviços, assegurando a prestação do mesmo, e com boa qualidade. É o fundamental que se planteava ali. A estrutura, e isto é bem interessante, porque em nenhuma parte de Latinoamérica, mas sim no Reino Unido e em algumas outras partes, se fazia uma clara distinção de cada um dos elementos em a cadena de suministro. Em particular, em Generación, se creia que se podia fazer competência, e se cree que se podia fazer competência, e na comercialização, ao suministro final. De resto, são monopolios naturais onde não há competência. Mas ao fazer isto, isto é um exercício de economistas sobre um assunto que é de alta ingeniería eléctrica, e muito sofisticado, e muito interessante, e funciona, mas não sei que tão bem. Todavia existe em Colômbia este tema. E esta é a estrutura do mercado que se tem em Colômbia, os generadores compitindo, a transmissão, esse monopolio, depois vem a distribuição, e depois os consumidores finales em verde, que são quem recebe a prestação de serviços. Mas são os traders, os comercializadores, que garantizam supostamente competência para o suministro final. É uma arquitetura complicada que vamos ver que não é tão propícia para a generação distribuída, particularmente. Na generação, na regulação colombiana, há um limite do 25% do que pode cada um dos generadores ter como capacidade do mercado. e não há integração, não se permite a integração vertical, aunque há alguma excepção ali possível. Isto, vamos ver, que com relação à generação distribuída, não tem sentido, porque a generação distribuída integra a generação, distribuição, transmissão e o consumo final. depois, isto amerita, depois, depois, repensar-se. Transmissão, são processos monopólicos e distribuição igualmente, então, ali não há competência. E, finalmente, a comercialização é onde os agentes compram e vendem e oferecem aos clientes finales. o mercado tem, como não é muito comum, já em muitas partes do mundo, tem umas características do preço, se fixa, através de subastas diárias e as subastas diárias, o importante é que faz o despacho, e isto é o que faz um pouco complicado o processo. Então, todos os generadores ofrecen capacidade em volume e em preço para cada hora do dia. Logo, para cada hora do dia, se fixa as plantas que iriam a ser despachadas de acordo com o mérito, o ordem do mérito, é a dizer, o mais barato se despachará primeiro e até satisfazer a demanda. Isto crea complexidades e dificuldades para sistemas altamente hidroeléctricos. E há um mercado de contratos de longo prazo para o manejo do risco, sem embargo, isto não é um mercado muito líquido, dá as condições da estacionalidade e os processos de niño e niña que existem nos mercados tanto brasileiros como colombianos, e essa é outra similidade, quando vocês têm aqui sequias, os preços se suben e há problemas de abastecimento e por isso o argumento do sol no caso de Brasil e colombia pode ser interessante. as instituciones são o ministro do ministro de Minas e Energia que promulga a política energética, sem embargo, isto não aconteceu na realidade. Na realidade, na lei 142 e 143 e o regulador a CREC a NEL e no caso de Brasil que estão promulgando quantidades de resoluciones para tratar de fazer o equivalente a lo que é uma política energética, o que não passa nos países industrializados, Estados Unidos ou Alemanha ou o resto dos países industrializados. Há uma unidade de planeamento minerais que faz planeamento indicativo de expansão de generação, mas é indicativo, isso não tem nenhuma importância, mas sim faz o planeamento da expansão das redes de transmissão do alto voltaje. E há quem maneja e administra o sistema do mercado que é a empresa XM que é supostamente neutral frente a todo este assunto. O resultado do da evolução do mercado nos últimos 24 anos desde que se expidiu a lei não é o mais favorável, pelo menos em termos de preços, os preços para a industria, para o comercio e para os residenciais, em termos constantes, teve um aumento em 10 anos de 35% e pode seguir crescendo. Em termos de poder de mercado há três empresas que têm o 60% da geração e em termos de como se comporta frente a niños e isto é importante entender, este pico quer dizer que em algum momento se produjo electricidade a um dólar por quilowatio hora, isso é um valor altíssimo, mas não somente isso de um dólar por quilowatio hora, senão que durante um período de quase ano e meio se produjo electricidade em generação a um valor de alrededor de 20, 25 centavos de dólar por quilowatio, um assunto que é bastante complicado para pagar para os clientes. E outro assunto que não é muito beneficioso é que os clientes não têm uma parte activa no mercado, são tomadores de preços e tomadores de serviços, não há alternativa nesse caso. E isto é na maioria dos países não desenvolvidos onde se é visto que este é o caso, ao contrário ao que se produz com generação distribuída. Os renováveis têm uma lei que se promulgou há quatro anos, em maio 11 de 2014, e tinha como objetivos proveer energia que se integrasse com os sistemas, com o sistema que se tem presentemente e para beneficiar também as zonas não interconectadas, mas também tinha como ideia promover a não emissão de gases e promover a eficiência energética e isto eu quero mostrar que o solar pode desde o ponto de vista de energia aportar algo. O meu antecesor não tem em conta que quando você está producendo electricidade no dia está prendendo, abriendo as llaves para que se llenen os embalses, é dizer, está cerrando um pouco para que se gaste menos energia e está bombeando, se quer olhar en esse concepto, bombeando energia hacia os embalses, desde o ponto de vista de eficiência na energia mesma que há no embalse pode aportar de maneira importante. Cáles son os incentivos, que é outro dos asuntos que me pidieron, é muito extraño, não é net metering, não é net billing, mas é uma combinação de muitas coisas, o que faz desde o ponto de vista de política pública, a 1715, em quanto a que são subsídios a tecnologia, aos custos da tecnologia, até o 50% do total de inversão, pode deduzir através de repago de imposto nos próximos, nos próximos cinco anos, reduzir, elimina o VAT, para a tecnologia e para os gastos de importación, e crea um fundo, em colombia, os subsídios aos mais pobres, é de alrededor de um bilhão de dólares, mil milhões de dólares ao ano, um pouco menos, mas é de esse ordem, e para isto se crea o FENOGE, que é um mecanismo que permite subsidiar ou pagar inversiones nos projetos para a gente máis pobre. O avance da regulación foi muito lentamente, mas a partir de finales do ano passado, se criou um decreto que obrigaba ao regulador e ao planificador de expedir resoluciones que permitieran avançar mais rapidamente sobre generação distribuída e poder tener através desses mecanismos um avance muito mais rápido. Como foi o progresso, por momento, lento, pero quero que observen esta tabla que ilustra basicamente que tan pouca diferencia entre Colombia e Brasil excepto na magnitude Brasil é 10 vezes mais grande em seu sector de generação aproximadamente e hidroeléctricidade é similar em termo eletricidade também é similar em viento e em solar é muito mais baixa porque vocês foram muito mais activos nestas dois partes ante as necessidades que vocês tiveram de não abastecimento ou abastecimento pobre em os anos 2014 2015 algo assim vocês começaram a trazer nova legislación que les permitiera primeiro viento e segundo solar mais recentemente para compensar essas faltas eu penso que é uma boa medida no sentido de a canasta de energia Brasil então desde 2005 se mostrava com um país que tinha metas para abastecimento de renovables Colombia mientras tanto não tinha nenhum outro país em Latinoamérica ou para 2016 quase todo o mundo estava com metas de renovables solar e viento Brasil notablemente pone metas relativamente importantes dado o alto componente que tem de hidroenergia Colombia bastante pobre todavía solamente 6% para el 2020 Chile e os demais países o que quero aqui señalar con esta diapositiva e con as seguintes dos é que os países de Latinoamérica todos están avanzando mucho hacia las renovables todos con la excepción de Colombia que ha sido un poco más lento sin embargo como les vou mostrar hacia el final no soy tan pesimista hacia el futuro pero no por entrar en la moda de los renovables vientos en general en vientos Brasil lejos lidera la liga de renovables en Latinoamérica lo sigue México Uruguay y Chile avanzando todos de manera importante porque ya se tenía de manera importante a Costa Rica Costa Rica es casi 100% renovable hoy en día si se tiene en cuenta la alta participación de la hidroeléctrica en solar Latinoamérica no ha avanzado tan rápido pero el mundo tampoco tanto tanto excepto Estados Unidos y los países europeos y demás que no son necesariamente los más asoleados en algunas partes claro que Texas California y demás tienen excelente solaridad mientras otros estados no lo tienen como el noreste norteamericano o incluso Alemania que fue líder mundial en solar fue en su momento el país que más lo tenía en Latinoamérica Chile está avanzando bien tiene buenas condiciones Perú está avanzando bien Brasil México y seguramente en pocos años Brasil va a pasar independientemente de todas estas discusiones que les llevará a ajustes y a replanteamientos de los cuales está pensando Anel y demás en su agenda regulatoria que podemos esperar pues yo quiero nosotros hemos estudiado esto y hemos publicado muchos de los escenarios que hemos planteado y vemos con muchas posibilidades que la capacidad de generación en un escenario como el que se tiene en la 1715 y aquí quiero mostrar hasta el 33% de la electricidad puede provenir de renovables entre solar y y y vientos y en generación en generación algo similar lo lo amarillo es solar y lo verde es viento y lo que se muestra es que en algunos escenarios las cosas pueden estar funcionando muy bien los precios pues nos evitamos y aquí es una cosa importante para mi antecesor y para todos los que estamos sometidos a niños y niñas el pico que se ve acá es un pico de niño que si nosotros tenemos un niño vamos a tener un pico si no tenemos solar mientras si tenemos solar y eólica esto va a ser recuerden cuando llueve no hay mucho sol pero cuando está muy seco que es un niño hay mucho sol y buen viento entonces se compensa bastante bien en Brasil hay muchos estudios que muestran complementariedad y la dimensión de complementariedad en ese caso no solamente en el día a día el solar puede apoyar sino también en la estacionalidad y en los momentos de mayor viento ahora un punto en donde me hace más optimista para la penetración de solar y eólica en Colombia es la tragedia que se vive hoy en día en Colombia es hidroituango no sé si ustedes están familiarizados en esto es una planta de 2.4 giga hidroeléctrica que estaba programada para entrar en este año y hay una catástrofe entre de la ingeniería de la tecnología y social porque el proyecto no parece ser viable o por lo menos no en el corto plazo y esto quiere decir que 2.4 gigas que es aproximadamente el 16% de la capacidad que está programada para entrar no va a entrar y si eso no va a entrar quiere decir que va a tener que ser reemplazada por alguna otra tecnología la única otra tecnología que lo puede hacer son las renovables la solar y la eólica en el corto plazo para reemplazar esa cantidad de electricidad en total eso puede significar hasta el para el año 2030 si se tiene esas condiciones y si no estaría hidroitango del todo tendríamos una canasta hasta el 50% renovable en el mercado eléctrico colombiano y tendríamos 100% renovable incluyendo hidroenergía que esto sería una cosa tremenda es la ley suficiente la ley 1715 yo no creo yo creo que los sistemas por qué porque tendrían la concepción del despacho centralizado la neutralidad tecnológica la no participación de la demanda luego esto requiere una revisión en las leyes que regulan los mercados eléctricos y particularmente los hidroeléctricos que están así teníamos que los mercados eléctricos eran unidireccionales que iban desde la generación hasta el consumidor final ahora tenemos una arquitectura de este estilo luego en esa arquitectura las tecnologías van a llamar para revisión regulatoria no solamente en los países de alta componente hidroeléctrica como lo son vuelvo y repito Colombia Brasil y Noruega y para concluir y dar tiempo para las discusiones Latinoamérica está haciendo un progreso bien importante en la inserción de renovables Brasil está liderando esto y con estas discusiones liderará la discusión acerca de generación distribuida en países donde el componente hidroeléctrico no es bajo la experimentación muestra buenos resultados notablemente Colombia hasta ahora había sido de las que más atrás están en el panorama latinoamericano pero el futuro como lo he explicado en esta exposición es promisorio y pienso que va a ser beneficioso desde el punto de vista económico social y ambiental para la región con esto quiero terminar y si les parece bien para poder pasar al debate y las conclusiones finales y que ustedes puedan no sé qué hacer con nuestras presentaciones y qué comentarios les merece muchas gracias quiero convidar entonces nuestro palestrante el doctor Brown también nuestro moderador para tomar asentos aquí el professor Roberto y también Isaac para las nuestras preguntas como nuestro tiempo ya está avanzado vamos entonces hacer esto rapidamente porque tenemos la parte de la tarde aún bueno esto de tiempo avanzado nos tenemos si formos regular bien el tiempo nos tenemos un buen tiempo tenemos dentro del tiempo 20 minutos y pediría que las preguntas sean bien objetivas hasta porque tenemos sobre la mesa algunos contrapontos y evitar hacer comentarios que façan las preguntas y tenemos toda agenda regulatória para discutir internamente las cuestiones estas valores que todo que ha sido en los Estados son tecnologías específicas y para mí eso es significativo porque necesito saber lo que es y si tu argumento es que hay beneficios o externos para el solar concreto Eu concordo com isso. Há alguns. A questão é como se optimizar e capturá-lo na forma mais eficaz. Eu vou fazer isso em inglês, mas se precisar de tradução, está bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer os palestrantes pela ótima apresentação. Eles nos ajudam a enriquecer a discussão nesse caso, especificamente. Ontem, eu trouxe alguns estudos do CAISO, o operador da Califórnia. E eles mostram, bem objetivamente, que a opinião do operador da Califórnia fazendo a avaliação do valor da transmissão da energia solar é bem claro. Infelizmente, nós não tínhamos o representante do operador aqui para discutir isso com vocês. Mas os números mostram 2.6 bilhões de dólares. Foi o resultado da falta de investimento necessário em linhas de transmissão e também em reenforçamento da infraestrutura existente. Por causa da distribuição geração e por causa da eficiência de energia. Além disso, 3 gigawatts de combustíveis termoeléctricas não precisam ser dispostados durante o dia. Por causa da valor agregada de distribuição solar. Então, não é sobre avaliar a valor de apenas um rosto ou um panel. Isso seria nonsense. Normalmente, quando falamos de distribuição e falamos de consumidores, falamos de números agregados. Porque você não pode prever a quantidade de energia a consumidor vai precisar em qualquer ponto de tempo. Então, você usa isso em uma base agregada. É como você planear a distribuição. E é como você planear a valor de distribuição solar. Então, você acha que suas números representam a realidade do que os reguladores e os operadores estão mostrando nos Estados Unidos? Eu não concordo. Bom, primeiro, é interessante. Porque a Comissão de Utilidades Comissão, apenas duas semanas antes da Comissão de Energia Comissão solicitou o mandamento solar, indicou que solar estava causando muitos problemas na rede. Há várias coisas acontecendo em Cali. e você tem que ter cuidado para não confiar elas. Uma é a California Energy Eficiência Programa tem um grande benefício para isso. E a lote de... 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 E aí... 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 Comunidade solar pode ser planejado. Então, você pode olhar para a dinâmica do sistema, e tentar optimizar a localização. E então, o sistema benefício, como ancillary serviços, ou, como é impactante a transformação no sistema, você pode planejá-lo. E então, é um... Eu não sei se você quer dizer uma alternativa para o soltar, ou... Mas, também, o preço varies. Em alguns casos, é net metered, mas em outros casos, não. O preço é muito mais sofisticado. Então, não há um modelo. Different states, diferentes cities, experimentando em diferentes bases. Em termos de hidro-storage, em U.S., 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 Outra coisa que eu queria dizer, que é em addition a sua point, há alguns effects de preferência de preferência para particular recursos. E, infelizmente, é o que Trump está tentando fazer agora, ter preferencial para o plantamento de coal e nuclear. Então, ele está basicamente... Então, eu acho que, quando você chegar a essa coisa de, vamos ver sobre o mercado, vamos só pegar recursos, você está realmente indo a terrible, a slope, é um problema, você vai acabar com muito umeconômico results. Em Trump's caso, você vai acabar com um problema. Não é o que é o solar, mas... Então, picking tecnologia, sem atenção no mercado, sem atenção no tipo de coisas, é uma coisa que realmente é uma coisa que vai dar. Obrigado, Sr. Brown, meu nome é Maurício Moscovich. Eu trabalho em Giselle. Eu estava me perguntando se você poderia comentar sobre a mudança de planeamento de operação da grida elétrica, com a alta defesação da distribuição de geração. Como é que, por exemplo, a distribuição utilidade e a california ISO, com essa alta defesação da distribuição de geração, considerando operação, planejamento, tratamento de vozes e coisas assim? Eu vou responder isso em três diferentes áreas. Um, a california ISO é geralmente... Ela tem quase não envolvimento com a distribuição de geração, porque é não disposteável. E a única forma que ela considera isso é em termos de long-term plans e figuring out o que é... Projetos de o que vai ser lá. Mas é em a distribuição de geração. E o que a california... O que a utilidades estão fazendo é basicamente para que eles possam fazer o que eles possam fazer. Porque, você sabe, há uma maneira de prestar onde os panelistas vão ir. Eles têm uma maneira de saber que eles vão ir. E, então, as você vai, eles estão fazendo investimentos para o que as coisas acontecem. E, sempre que alguém quer construir uma solução, eles têm de fazer uma investigação para saber o que os resultados vão ser. É o transformador adequado? O que é isso que vai fazer para o sistema? Do we precisar de mais reação? Do we precisar de outros tipos de serviços? Então, o terceiro é o que eu menciono no meu talk que a california e a New York estão fazendo. E alguns estados estão falando, mas não são as avançadas como a california e a New York, de ter um sistema operador para a distribuição. Então, basicamente, o teorio que eles estão falando é o que eles chamam LMP plus D, que é a localização marginal pricing plus distribuição. E, basicamente, o que eles querem fazer é figure out a way de localização marginal cost pricing para a distribuição sistema. E, basicamente, o que eles estão fazendo? Então, o que acontece? A segunda parte é o que é o segundo nível. A segunda parte é o que é só, no inglês, o que é o escramblante. Eles estão tentando tocar o catch-up. E a terceira parte é o que é o que a distribuição tem que ser como a distribuição do sistema. Me dizer uma coisa que é uma coisa que faz isso mais complicado, e há um debate sobre isso, é que, no U.S., você pode fazer uma demanda de risco para o ISO. Não apenas em California, mas em todos os ISOs. E há algum debate sobre o fato de que a distribuição do solo não está coordenada com o mercado de resposta de demanda. E a falta de coordenação entre essas duas coisas pode fazer o papel da resposta de demanda menos eficiente. Bom, senão não temos mais perguntas. Eu gostaria de passar a palavra ao Isaac para fazer algum comentário que, quando ele começou a sua palestra e sua geroniosidade, de ceder o tempo para a gente estar podendo fazer esse debate, ele apontou que não estava totalmente de acordo com alguns pontos de vista e se ele tem a oportunidade agora de colocar, sobretudo que ele cedeu um tempo para a gente ter esse debate. Muito obrigado. Muito obrigado. E a apresentação que faz o Dr. Brown é entender as experiências e a discussão que estão dando nos países industrializados ao redor da geração distribuída. No obstante, eu penso que há assuntos dos quais ele menciona que não são relevantes para a discussão em países que têm alta componente hidroeléctrica. Dizia eu durante a minha apresentação, aunque o fiz de maneira rápida, que para os países onde há alta componente hidroeléctrica e estão no trópico ou subtrópico, há o tema do solar e vientos que são complementares com a hidroeléctrica. E isso tem um valor desde o ponto de vista do aporte energético ao mercado. Isso tem que valorar. Por quê? Porque você está fazendo muito mais uso das facilidades hidroeléctricas que estão instalando. O que quer dizer, sim, que quando estão trabalhando as plantas solares e as plantas de viento, você está gastando menos da capacidade dos embalses, está gastando menos hidroeléctricas e não terá que bombeá-las se você está pensando em bombeio. Além disso, quando se argumenta que não se está, que ninguém produz quando não o necessita, aqui sim o está necessitando, está produzindo electricidade para não usar água, que seria o equivalente a bombear água abaixo do embalses ao embalses, e, nesse sentido, seria com plantas menos costosas, ou seja, a menor preço. Então, tem todo o sentido desde o ponto de vista econômico. O outro, são os incentivos perversos que pode trazer Ned Mitring, e, em efecto, pode ser em longo prazo. Em longo prazo, quando Brasil, eu supongo que dentro de outras motivações que teve, foi poder ter mais capacidade pronto e complementariedade. E, nesse sentido, ao não ter gas, gas barato, como pensavam, e nas quantidades que precisavam, isto era uma excelente opção de corto prazo. Depois, é diversificação, é complementariedade, é segurança no suministro, porque você, no Brasil, quando está com crianças, você não precisa mais capacidade, você precisa mais energia, e a energia solar e eólica a estão providindo. Depois, esses são argumentos que devem entender as pessoas, os acadêmicos e os analistas nos países industrializados que não têm forte componente hidroeléctrica, e por isso as soluções de Brasil e Colombia podem ser muito particulares e não claramente compreensíveis, nem amarráveis aos argumentos que se estabelecem em economias onde o componente alternativo é carbono ou nuclear, e o carbono, por suposto, emite mais, porque você tem que prender as plantas a carbono e está emitindo mais energia termoeléctrica, mais contaminación e custoso, mentre cá está prendendo as solares e as eólicas, que são menos costosas e menos contaminantes. Então, eles têm um benefício social, econômico e ambiental. de grande impacto positivo para esses países. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Brown, ao Dr. Isaac, pela apresentação e pela possibilidade, nesse caldo de cultivo que se está construindo, a gente ter esses pontos de vista e construir respostas com as condições de contorno que a gente tem no país. Gostaria de convocar a todos para estarem aqui às 14h30, para a mesa de discussão número 4, onde vamos discutir modelos de negócios dentro da resolução normativa 482. muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. 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 ums a. Boa tarde a todos. Eu solicito que tomem seus lugares para iniciarmos a nossa parte da tarde final do nosso seminário. Solicito também que coloquem os aparelhos celulares no modo silencioso ou, se possível, que vocês possam desligá-los. Quero também registrar a presença do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia, Eduardo Azevedo. É muito bem-vindo em nosso seminário. E quero também já convidar para a mesa de discussão 4, modelos de negócios, na Resolução Normativa 482, o senhor Marcos Olívio de Oliveira, presidente do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras, para sua apresentação, que será geração compartilhada. Por favor, senhor Marcos Olívio. Boa tarde a todos. Eu ganhei uma promoção, virei presidente. Na verdade, eu sou analista técnico econômico da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras. É um prazer estar aqui. Parabenizo a Anel pelo evento e pela condução do tema. É um tema complexo. E a Anel, como sempre, tratando isso de forma transparente e participativa. Parabéns. E muito obrigado por lembrar da OCB, por trazer o cooperativismo aqui. Quem conhece cooperativa aqui? Por favor, levanta a mão. Cooperativa, quem conhece? Quem conhece? Vai. 10% do público. Isso é bom. Já chegou em plateias onde tinha uma ou duas pessoas em 100. Então, melhorou. Então, vamos falar um pouquinho de cooperativas. E a nossa agenda vai ser cooperativismo, representação cooperativista, quem somos? Cooperativismo brasileiro. O desafio? Nós. O histórico na AGD. Ações e parcerias. Formação de cooperativas. O objetivo de uma cooperativa de AGD. O que já existe. E os desafios. Que a gente entende que cabe à regulação e a todo o setor elétrico internalizar. Bom, o que é o cooperativismo? É uma doutrina que possibilita que a gente faça juntos o que não consegue fazer sozinho. E hoje, no Brasil, a Alemanha é uma referência no nosso cooperativismo. Você tem cooperativas de todos os setores econômicos na Alemanha, aqui no Brasil também. A gente vai ver um pouquinho para frente. E uma coisa que estava no discurso do Tiago, na abertura do seminário, o cooperativismo pode ser a chave para a inclusão de certas pessoas que não têm acesso, não podem ter acesso a essa tecnologia. Seja porque não tem telhado para colocar, seja porque não quer colocar no seu telhado. Então, o cooperativismo é um jeito de universalizar e incluir essas pessoas que, a princípio, querem gerar a sua energia e não podem, por uma barreira física. É uma organização que visa benefícios econômicos para os seus associados. Mais para frente, a gente vai falar o que é uma cooperativa, quantas pessoas precisam. Então, visando benefícios econômicos e melhoria de qualidade de vida para os seus cooperados e associados. O cooperativismo tem princípios universais. O primeiro desses princípios é a adesão livre e voluntária. Então, todo mundo está livre para entrar e sair da cooperativa. O segundo princípio é a gestão democrática. Cada integrante, independente de quanto ele pode gerar ou demandar de energia, ele tem direito a um voto. O que é muito interessante. Por isso, essa inclusão. A participação econômica dos membros. Todo mundo tem participação na criação, no funcionamento, na operação da cooperativa, e também o benefício econômico para eles próprios. Tem autonomia e independência. É uma cooperativa autônoma e independente. Ela foca a educação, a capacitação e a informação. Ou seja, você entra em uma cooperativa, você tem que se interar do assunto, você, teoricamente, tem que participar da cooperativa. E, para isso, você tem que ter informação. E a gente trabalha a capacitação. E o que é uma cooperativa? Nada mais do que pessoas. E essas pessoas estão integradas em uma comunidade. Então, mais que natural que o cooperativismo tenha o interesse pela comunidade. Por isso que o cooperativismo e energias renováveis têm tudo a ver. Porque a gente está de olho naquelas externalidades positivas de uma energia renovável. A gente olha para o clima e vê, puxa, esse clima mudando, o que a gente pode fazer como cidadãos? O que a gente pode contribuir para que isso não aconteça? Ou mitigar essas emissões do gás de efeito estufa? Bom, então, como eu falei, eu faço parte da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. E o sistema OCB, a gente faz parte de um sistema que se chama sistema OCB. Esse sistema OCB tem a OCB como representação política e institucional. Ele tem a CN, que é o braço do sistema S, que é o SESCOP, que cuida da capacitação dos nossos cooperados e colaboradores das nossas cooperativas. Essa é uma foto da nossa sede aqui em Brasília, aqui no setor de Altaquia Sul, quadra 4, ali logo abaixo do Banco Central. Esse é o nosso site na internet, www.somoscooperativismo.cop.br. Vai ter muita informação legal aí. E nós não estamos somente aqui em Brasília. A OCB é nacional, ela tem unidades estaduais em todos os entes da federação, os 27 entes da federação brasileira. Quem somos? Hoje, o cooperativismo brasileiro, isso registrado na OCB, somos 6.655 cooperativas em diversos setores econômicos, inclusive cooperativas que fazem distribuição de energia elétrica. Somos hoje 67 cooperativas que fazem distribuição de energia elétrica. Somos mais de 13 milhões de cooperados, aproximadamente 375, 376 mil empregados e com um detalhe muito interessante, que é comum a todos nós. Todos nós, todos eles, consomem energia. Aqui, todo mundo consome energia. Então, a gente brinca que o potencial para o cooperativismo de geração distribuída é o mundo todo. E, que questão, a gente consome energia? Para você ter uma ideia, no anterior aqui, o ramo infraestrutura aqui, que são as cooperativas de distribuição de energia elétrica, consomem uma turbina de Itaipu. Esse ramo aqui, opa, só ele consome uma turbina de Itaipu. Imagina o quanto o agropecuário consome também. Todos os frigoríficos, câmaras frias, todas as cooperativas. A cooperativa Aurora é uma cooperativa. Crédito, Cicobi, Cicredi. Então, nós consumimos muita, muita energia. E a gente vai consumir mais ainda. Olha, carros elétricos. O futuro é isso aqui. E ficou claro com a crise gerada pela greve dos caminhoneiros. Poxa, por que não um carro elétrico? E eu me senti o máximo. Dirigi um carro elétrico da Renault, com a colega da Anel. Barbeirei um pouco, mas, no finalzinho do trajeto, o gerente da Renault falou assim, olha, você fez tudo isso com zero emissão de gás carbônico. Poxa, eu me senti o máximo. Então, qual é o desafio do cooperativismo, pensando nisso? é produzir energia para o próprio cooperativismo que já existe. Sermos sustentáveis, gerar emprego e renda nas nossas comunidades, ou seja, eu estou deslocando um pouco, eu estou criando um novo modelo de negócio, eu estou fazendo uma coisa mais perto de onde eu estou, onde a cooperativa está. Ter segurança energética, ter maior controle sobre o insumo, uma energia, pensando na produção, ter um diferencial competitivo. Minha energia, a energia que eu consumo é totalmente renovável. Eu tenho um produto, um frango, eu tenho um produto, uma calça jeans que vem do cooperativismo, carbono zero em relação à energia elétrica, à energia que eu consumo lá. Qual que é o desafio também para promover a inclusão e democratização energética? Tem uma grande discussão na Alemanha, na Europa como um todo, como para democratização energética. Ou seja, a população tomar conta do que ela necessita. Então, o cooperativismo pode, em certo grau, fazer isso. nesse contexto, o desafio para o cooperativismo é produzir energia renovável, produzir nas cooperativas já existentes, como eu falei, formar novas cooperativas nesse novo modelo que foi criado em 2016, 2015, que entrou em vigor em 2016, com a 687, fazer intercooperação, fortalecer o cooperativismo, ou seja, uma cooperativa agro, ajudar uma cooperativa de infraestrutura ou uma cooperativa de infraestrutura que faz a geração de energia ajudar a agro na sua liberdade energética, ou fazer essa troca de experiências dentro do cooperativismo. Mas não está fechado o cooperativismo, nós precisamos de mais pessoas do cooperativismo, precisamos de novas cooperativas. possibilidade de diversificação de produtos e serviços nas nossas cooperativas. A geração distribuída pode ser para todos hoje? A gente está com uma discussão no pagamento do fio, quando quem não tem paga mais do que quem tem, fica aquela coisa. Então, o cooperativismo pode equilibrar um pouco isso daí. Uma pequena parcela, mas ele pode promover esse equilíbrio. Então, quem vai produzir a sua energia? Você mesmo, através de uma cooperativa, ou uma terceira pessoa? Então, o cooperativismo tem essa pegada e essa proposta. E o que é legal, o cooperativismo somos nós, nós fazemos as cooperativas. A origem do cooperativismo foi a união de pessoas que tinham um objetivo em comum, uma demanda em comum, e o cooperativismo foi lá para atender essa demanda. as cooperativas de distribuição de energia elétrica surgiram lá atrás, onde o governo não tinha braço para levar energia no interior, nos campos. Então, surgiram as cooperativas de distribuição, cooperativas de eletrificação rural, que fazem a distribuição de energia no campo. Então, o cooperativismo tem esse papel. Então, o histórico na GD. Então, lá, tudo, o GD começou, como vocês já conhecem, lá em 2012, com a 482. Foi um passo enorme, uma coisa adequada com os desafios que estavam por vir e ainda virão. Daí, em 2015, a OCB participa da audiência pública, faz uma contribuição, mostra um pouquinho do que aconteceu na Europa, mais precisamente na Alemanha. Está certo que completamente diferente. Nós estamos falando aqui de sistema net meeting, de compensação. Lá é a tarifa Fidim. Mas eu lembro que, em 2010, mais ou menos, eu fui em uma reunião no Senado onde o desafio brasileiro era muito semelhante ao desafio alemão, em números. Naquele tempo, o Brasil projetava crescer, teria necessidade de crescer a geração em 5% ao ano. Os alemães teriam que renovar a sua matriz energética em 5% ao ano. Mas aqui... E a gente foi visitar a Alemanha, foi conhecer e a gente chegou à conclusão que a regulação aqui é muito mais robusta, está muito mais robusta do que o que a gente viu na Europa. Está certo que são conceitos diferentes, objetivos diferentes, mas a gente vê uma solidez maior aqui, ainda mais nesse processo de construção contínua que a agência faz com perfeição. Então, feito isso, a contribuição, a Anel gostou da ideia e incorporou o cooperativismo na 687. E, a partir disso, em janeiro de 2016, nós da OCB fizemos uma parceria com a DGRV, que é a OCB alemã, a Organização das Cooperativas Alemãs, com o objetivo de planejar executar ações de fomento ao cooperativismo de geração distribuída. Então, o primeiro passo nessa parceria foi, olha, a gente precisa ver quem mais toma conta disso. Então, a gente mapear as entidades que podem colaborar com isso. Então, o primeiro foi a Anel. Ela comprou a ideia nossa, gostou da nossa ideia. Então, a Anel, o Instituto Ideal lá de Santa Catarina, a BGD do Carlos, que está aqui, a GIZ, que é uma parceira hoje, a gente tem um grupo de trabalho, a AB Solar, do Rodrigo, a Itaipu Binacional, tudo isso começou um pouquinho lá atrás, na Itaipu, depois agora o Cibiogás. Então, foram parceiros que a gente mapeou, entidades que a gente mapeou para conhecer e trabalhar esse tema. Então, as ações da OCB foram, desse grupo de trabalho, OCB e DGRV, no primeiro momento, participação em eventos de energias renováveis para divulgar essa possibilidade do cooperativismo, mapeamento de oportunidades e ameaças, construção de uma rede de contatos, monitoramento de grupos interessados, e esse foi um dos motivos que o meu colega lá, Aloysio, está ali atrás, que eu conheci o Aloysio, foi aqui, no monitoramento de grupos interessados. Depois eu vou contar um pouquinho da história. Então, a gente fez visita à técnica à Alemanha, levou as cooperativas de crédito junto para entender um pouco o processo, porque um dos gargalos naquela época era como financiar esse novo modelo de negócio, essa nova oportunidade de vários modelos de negócio, na verdade. Então, tem mais ações, a elaboração de um serviço de apoio aos grupos interessados, isso dá muito trabalho. Porque, assim, a gente tem uma ampla equipe lá na OCB que cuida desse tema, eu mesmo, se eu mesmo às vezes não consegue dar conta dessa demanda. Mas, a gente está trabalhando para ampliar isso e dar um serviço de apoio mais estruturado. Inclusive, com o envolvimento das nossas 27 unidades estaduais. Então, um passo seguinte foi a elaboração de uma cartilha, coopere e gere sua própria energia, OCB, DGRV, ideal. Realização de análises conjuntoriais sobre o cooperativismo de geração distribuída. A gente acompanha aquele site da ANEL, todo mês lá, no dia 5, eu abro, vejo que cooperativas entraram e qual o impacto dessa, da GD, nas cooperativas de distribuição. Também, a gente faz esse mapeamento. Aí, uma ação mais recente, elaboração do Guia de Constituição de Cooperativas de Geração Distribuída Fotovoltaica, aí já com a GIZ como parceira. Depois, eu vou mostrar onde fica, vocês podem baixar esse guia. Então, a formação de cooperativas, eu sempre falo que a gente tem dois eixos, o X e o Y. Um dos eixos é para falar um pouquinho como se fosse engenheiro. Um dos eixos é a lei 5764 de 71 que fala do cooperativismo, que trata do cooperativismo brasileiro. O que precisa para formar uma cooperativa, como ela é formada, quais são as regras, como ela funciona. E a resolução 482 de 2012. Então, aqui, na 5764, dá segurança para que não exista comércio de energia. Ou seja, lá no estatuto, no contrato social que cada associado avaliza nessa união, ali fala qual é a função da cooperativa, quais são as regras, como ela funciona. Então, os atos que são necessários ao cooperativismo, registro contábil, realização de assembleias ordinárias, prestação de contas, transparência. Então, com esses dois eixos, a gente tem tem aqui um, isso aqui, outro aqui. Então, aqui cria-se todo um quadrante de modelos de negócio a serem novos, possíveis, dentro do cooperativismo e para a população em geral, através do cooperativismo. Então, alguns conceitos que os senhores já sabem, micro geração distribuída, mini geração distribuída. Isso eu vou passar. Então, o modelo adotado é NetMittling e a gente vai falar de geração compartilhada. Que é aqui onde surgiu esse novo modelo de negócio onde consumidores de energia possam se unir e fazer a geração em um ponto e compartilhar essa geração nas suas casas, nas suas unidades consumidoras. Esse modelo de geração compartilhada pode ser feito por meio de consórcio e cooperativas. Consórcio, uma coisa interessante, pessoas jurídicas. Só pessoas jurídicas. A cooperativa tem necessariamente que ter, no mínimo, aqui no Brasil, 20 pessoas físicas. Passando esse mínimo, a gente pode agregar pessoas jurídicas. políticas. O consórcio em si é regulado pela lei 6.404 de 76. E a ANEL também permite ainda que os consórcios criados em conformidade com a lei 11.795 de 2008 também possam aderir ao sistema de compensação. Há uma coisa importante. O guia, aquele guia lá de constituição, contou com a participação, a colaboração da ANEL na revisão, foi um dos apoiadores. Então, foi um guia feito com muito carinho e a várias mãos. Mas vamos falar o que eu mais entendo, que é a cooperativa. Como eu já falei, as cooperativas necessariamente são formadas por 20 pessoas físicas que se unem com o objetivo de gerar energia no sistema de compensação. Então, a proposta de valor de uma cooperativa e como ela funciona. Os cooperados se reúnem, eles pegam o capital, esse capital pode ser próprio ou financiado, e investem em um gerador, em uma unidade geradora. Essa unidade geradora gera energia que vai para a rede de distribuição e essa rede de distribuição distribui para os nossos cooperados. e dentro de casa e fora de casa, dentro do cooperativismo, eu falo assim, não existe geração distribuída sem uma distribuição forte. Então, todos aqui, a gente, no fundo, no fundo, a gente tem o mesmo objetivo. Vamos fortalecer todos os lados para que ninguém pague a conta. Há mais do que lhe cabe. Então, é esse o desafio. então, a gente tem o desafio também de não matar uma tecnologia, uma adoção de uma tecnologia, de uma solução por pequena coisa. A gente está falando de quanto? Se as excelentes palestras de manhã falaram, com 7% a gente tem um certo estresse ali, a gente está muito longe dos 7%. E pensando que a gente tem um universo nos próximos 10 anos, uma tendência de aumento de carga de 3,5% ao ano nos próximos 10 anos. A gente precisa de energia. A gente está falando hoje com bandeira tarifária vermelha, 2%. Então, essa geração nova, essa geração renovável que o cidadão brasileiro está colocando lá, ela vem para substituir a necessidade dessa termoelétrica que vai entrar ali, que está entrando ali. Então, a proposta de valor de uma cooperativa é proporcionar aos seus associados a redução dos gastos de energia e também colaborar com a diversificação da matriz energética, gerar energia limpa próximo ao local do consumo. O segmento de mercado são consumidores residenciais de energia com alguma limitação para instalar os equipamentos de geração em sua residência, limitação física e econômica. Pequenas e médias empresas que consomem quantidade relevante de energia com ou sem limitação física, porque essas pequenas empresas aqui, dependendo, uma empresa tem um galpão lá e ela paga demanda, então vamos pôr a cooperativa ali em cima, em cima do painel dela, do telhado dela, do terreno dela. Então, o que já existe hoje de cooperativismo na geração distribuída? Temos 80, vocês estão vendo bem isso aí? São 89 projetos, são sete, cooperativas nesse modelo novo, onde cooperativas de consumidores de energia compartilhada. O que a gente representa? Sete é mais ou menos 9,86% do 71% da geração compartilhada. Uma coisa importante, como essa informação é da concessionária enviada para a ANEL e a ANEL consolida essa informação, tem alguns equívocos ali, tem alguns erros, então a gente precisa ter como base, mas pode conter alguns erros. Mas esses são os dados que a gente colhe no site da ANEL. Mas por essa dinâmica, a ANEL não fiscaliza se é isso mesmo, ela só orienta as concessionárias para lançar isso corretamente. Então, somos hoje sete, representa mais ou menos 10% da geração compartilhada. Das 571 unidades consumidoras, nós somos mais ou menos 10% também. Aqui tem um erro, porque não contabiliza lá a Cober, nossa, Luísio, como uma unidade consumidora e geração da própria unidade consumidora. e representamos 78% da capacidade instalada. 11 mega, 11 mega da capacidade instalada. Essa é a fotinha da Cober, cadê o Aloísio aqui? Olha o Aloísio aqui do meu lado, olha o gordinho aqui, esse gordinho aqui sou eu, aqui o Aloísio, esse foi a inauguração da nossa cooperativa lá em Paragominas, interior do Pará. E como que eu fui parar lá? Lembra aquele grupo que a gente acompanhava, monitorava os grupos? Então eu fui lá para tirar a dúvida deles no dia da constituição da cooperativa. Aí a noite estavam 19 lá, falei, não, posso ser o 20º. Aí eu entrei para a cooperativa, eles me aceitaram, coisa de maluco. Mas eu tinha interesses exclusos, porque eu queria conhecer esse modelo de negócio, queria ajudar a fortalecer esse modelo de negócio. Então restam alguns desafios nesse contexto, no mapeamento, uma coisa. O preço da tecnologia ainda é muito, é cara para o brasileiro. E a gente está muito exposto a uma oscilação de câmbio, por exemplo. Você vê o preço, o preço oscilou. Um mega um tempo atrás era tanto, agora é tanto, mais 20%. O brasileiro, como todo mundo, tem um tempo para que a modalidade se consolide. Uma coisa de condomínios, por exemplo. A gente pegou a pior fase, uma crise imobiliária enorme. Então, poxa, os condomínios que iam nascer com isso ficaram parados no projeto. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. As fontes de financiamento ainda requerem adequação para essas cooperativas. O pagamento de demanda integral no ponto gerador nas usinas acima de 75 é um fator muitas vezes limitante para que as cooperativas se desenvolvam. E a cobrança de CMS. Então a gente precisa fazer uma campanha para que a cobrança de CMS até um mega seja isenta para todo mundo. Então, bom, aqui um pouco do preço. A gente fala que está caindo, caiu a energia solar, caiu, isso aqui é 2012. Aqui é o preço nos Estados Unidos, mas vai cair até quando? Será que a gente já não chegou no finalzinho? Ou a gente, quando a gente vai chegar nisso? Porque a gente está pagando caro ainda. vai ficar mais barato que nem R$118 o mega no leilão, é isso. Mas, poxa, esse preço é de matar. Não sei se... É meio difícil de conseguir. Então, é um pouquinho do tempo lá para adoção. Olha, na Alemanha, isso aqui é da Alemanha. Olha, como demorou para chegar aqui? Quantos anos foram? Então, a gente precisa de tempo. Então, essa primeira cartilinha é nossa, coopera e gere a nossa própria energia. Essa cartilha também, esse guia de constituição de cooperativas, contou com esses três aqui principais, mas a gente contou com o Ministério de Minas e Energia, o apoio institucional, a ANEL, o Instituto Ideal, o apoio na promoção, a BESOLAR, a BGD. Um trabalho interessante para tirar dúvidas, para esclarecer as pessoas que estão interessadas em fazer isso. onde vocês conseguem? Lá no site nosso da OCB, vocês conseguem baixar esse documento, o guia, então, publicações, clica aqui em publicações, aí você vai lá, acha publicações e faz o download dessa cartilha lá. Muito obrigado. convidamos agora para apresentar a palestra Condomínios, o senhor Gustavo Buiat, diretor técnico operacional da AlSol Energias Renováveis SA. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Vou fazer um comentário aqui antes de iniciar, que um é de parabenizar a ANEL pela organização desse evento. e mais do que isso, parabenizar todos os palestrantes que passaram por aqui até agora. É incrível como que após alguns anos respirando esse assunto, o tanto que a gente aprendeu de ontem para hoje. Então, hoje, eu vou tentar compartilhar um pouco aqui com vocês sobre o tema de modelo de negócio na visão dos condomínios, seja como empreendedor, seja como engenheiro também. Então, eu vou tentar mesclar os dois aspectos, eu vou ficar na parte de baixo também, porque eu vou precisar apontar bastante para a tela. E vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante a gente fazer é só dar uma recapitulada na evolução da geração distribuída. ali em 2012 a gente teve a primeira conexão em Minas Gerais de um sistema enquadrado pela 482. Em 2013 começou ali a primeira conexão do primeiro Instituto Federal, que depois isso aí inclusive virou um tema de PE e PED da ANEL para poder ir aplicando isso nas instituições. Em 2014 eu vi quase nada falando desse assunto, mas a primeira minigeração de biogás e uma colega do CI Biogás comentou de manhã, ela foi realizada também em conjunto com o fotovoltaico justamente para servir como armazenamento para utilizar no horário que até então entende-se como de pico. O primeiro banco público do Brasil adotou essa tecnologia lá em 2014 e hoje já são mais de centenas mais de 100 agências que eu posso afirmar somente em Goiás e Minas Gerais são 70 dando um exemplo. Em 2015 a ANEL por conta da redução dos preços já começou a perceber também isso enquadrar no programa de eficiência energética. É um caso muito emblemático as primeiras conexões que aconteceram junto a estações radiobases de telecom. É um ótimo exemplo porque a gente tem uma carga praticamente constante. A gente faz uma geração junto à carga e até então era limitada em 75 kW. Então a gente tinha que fazer essa conexão em baixa tensão. Tudo somado deram aí os seus 500 kW. E um primeiro condomínio residencial ainda não existia a modalidade condomínio que nós vamos falar também e ele aconteceu. Era um modelo de negócio de falar olha eu vou instalar aqui o equipamento no seu telhado e vamos ver o que isso aqui vai dar. Embora tenha-se essa discussão o tempo todo de olha eu preciso fazer plantas de 1 megawatt etc. Existem clientes isso aqui é uma planta real de 1.6 mega junto à carga. E que ele não precisa se preocupar com a questão fiscal até porque tem uma unidade de beneficiamento de sementes eu escutei uma coisa muito legal o cara falava assim o sol que antes castigava a semente da soja e ele teve que fazer a unidade de beneficiamento justamente para poder resfriar e dar mais qualidade para a soja dele agora é o sol que está fazendo a semente ficar mais próspera e que alavanca o negócio dele. aqui é a semana que vem a primeira parte é a sede da anel vai ser inaugurada a primeira parte acho que é um bom exemplo de geração junto à carga também vamos ver como isso vai se comportar no mês de maio agora é o primeiro sistema híbrido vamos dizer dessa forma e que aí a energia do sol para poder colocar nas baterias em um ponto a gente tentar ver olha isso aqui também serve como serviço ancillar será que a gente pode apoiar isso é um projeto P&D também e finalmente o tema de hoje que é o primeiro empreendimento de múltiplas unidades que foi registrado que é o assunto que a gente vai falar 100% disso aqui foi executado pela nossa empresa AlSol AlSol é uma empresa que o propósito dela é gerar junto ou próximo a carga a gente entende a geração distribuída como uma ação de eficiência energética são 14 mega instalados em mais de 450 unidades de geração junto à carga pelo Brasil 2 mega de biogás junto à carga também e atualmente dos 11 mega em construção que 70% serão utilizados em alto consumo remoto nós não estamos em nenhum caso a mais de 7 ou 8 km da subestação de um grande centro de carga que no caso é a cidade de Uberlândia então entrando no nosso tema quando eu recebi o convite para poder vir aqui aí colocaram lá quais são os desafios e oportunidades nos modelos de negócio de EMUC com a GD estabelecido pela 482 estou utilizando aqui para ilustrar o case que a gente vai discutir um pouco que a gente vai apresentar e aí estudando a nota técnica que foi divulgada no último dia 25 de maio algumas palavras chaves chamaram atenção elas estão aqui evidenciadas em amarelo apenas um sistema de microgeração vocês viram a foto é mentira já não é mais um condomínios residenciais comerciais e ali está que gerem e compensam localmente eu estou entendendo o que a Neo queria e quer é de falar olha os condomínios são grandes cargas então vamos poder gerar ali junto isso tem um benefício também é uma ação de eficiência energética perdão e a estagnação existe essa estagnação e quais são as barreiras ainda existentes existem barreiras claro que existem e por que que existe a não proliferação da modalidade então é o seguinte para poder falar de condomínio eu tenho que separar em duas partes eu tenho que separar em condomínios novos e eu tenho que separar em condomínios existentes então condomínios novos está estagnado na cidade de Belo Horizonte não temos aí um primeiro sistema de 437 kW para fazer para realizar a conexão desse condomínio usou-se o conceito da eficiência energética então encarou-se cada bloco são 22 blocos como 22 unidades consumidores distintas e isso permitiu fazer conexão já em baixa tensão então por isso que na apresentação do Rodrigo ontem o Rodrigo falou assim são 22 unidades de empreendimentos na verdade é um único e que ele está sendo conectado e compensado juntar a carga ou seja é uma ação de eficiência energética porque a gente está exatamente do lado da baixa tensão então muito provavelmente você vai gerar e já vai consumir pelos apartamentos mas é interessante que eu acho que o número não é 22 o número são 441 são 441 unidades consumidoras agora se beneficiando da energia gerada injetada nesses 22 pontos e a fatura de energia um dos pontos que foi levantado ontem na apresentação do Matar salvo engano como que a gente pode simplificar essa questão a própria distribuidora entendeu isso consolida vai consolidar isso numa única fatura e emite essa fatura lá pro condomínio pro CNPJ pro condomínio a troca de medidores ela já aconteceu foi no último dia 30 de maio aqui vocês podem ver algumas imagens um ponto que eu chamo atenção aqui que você vê a gente tem um barramento único e ele escolheu assim então troca o medidor da área comum e tudo que foi injetado compensa nas unidades daquele bloco o racional é esse até porque se você vai vender um empreendimento desse tipo você tem que ter isonomia lá no tratamento dos clientes imagina se você monta separado por exemplo por micro inversores e um tem mais sombreamento gera menos daqui a pouco o cliente vai falar olha o cara ali está gerando mais do que eu você me vendeu uma coisa pior então dessa forma você garante uma isonomia e é interessante na nota técnica também tudo indica que a ANEL está dando muita importância dessa questão da simultaneidade e tecnicamente faz todo sentido do mundo tem que existir a simultaneidade e a simultaneidade ela impacta inclusive nos benefícios financeiros que vai acontecer exemplo se eu tenho aqui uma além do cenário zero os outros cinco cenários vamos pegar o caso mais extremo se eu injeto tudo na rede sem consumir eu estou falando ali de uma economia de 38 reais agora se 50% eu gere consumo dobrou 69 então isso é muito importante isso está lá na nota técnica vocês que estão dizendo não sou eu então o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que da forma que a gente montou e a gente instalou lá em Belo Horizonte veja que o sistema fotovoltaico ele está ligado aqui no medidor da área comum então toda a energia que eu injetar eu não estou enxergando a simultaneidade e aí que eu digo que a simultaneidade através da medição de consumo das unidades beneficiadas e geração em tempo real é um ponto essencial por exemplo para a evolução da tarifa binômia para eu poder entender de fato olha o que que eu quero aplicar uma tarifa binômia mas eu tenho que entender quanto que de fato eu estou injetando na rede quanto que eu estou utilizando da rede então esse condomínio por exemplo ele poderia ser um ponto de partida para fazer um smart metering bem conceitual do que que eu estou dizendo isso aqui é um medidor medidor direcional de uma instalação junta a carga isso aqui é um hardware com software que você instala lá no QGBT do seu ponto poderia estar em cada uma das unidades consumidoras e você consegue enxergar seja a geração se tiver a geração no local seja o consumo a gente para poder falar de da tarifa branca como que vai utilizar e etc primeiro a gente tem que empoderar o consumidor o consumidor tem que entender como que ele consome energia esse gráfico aqui permite eu avaliar estou consumindo muita energia à noite aqui eu tenho um pico aqui na parte da manhã então o que a gente está dizendo é o seguinte se eu tenho medidores por unidades consumidoras eu conseguiria nesse caso sim ver qual que é a geração total o que eu tenho lá da minha usina que está no meu telhado e eu consigo quantificar a simultaneidade sem problema algum porque do jeito que está feito hoje eu não vou conseguir ver a simultaneidade e o cliente final ele tem que se beneficiar disso por isso que eu digo que não é o momento da tarifa binômio ainda não são 30 mil unidades com geração própria que vai mudar isso mas de repente é o momento de já nas instalações novas de GD da gente começar a colocar o Smart Metering esse tipo de solução é um tipo de solução barata não vai onerar tanto o sistema já dá pra ter confiabilidade na medição e dá pra evoluir bom e está proliferando segundo exemplo vai ser entregue semana que vem área da Energiza Cuiabá 315 kW pico 356 apartamentos a Energiza teve um pouco de dificuldade vamos dizer assim de entender o que que era essa questão 22 blocos como que funciona bateu bola etc e tal e vamos avante estão entendendo às vezes a gente demorou pra começar mas parece que agora vai condomínios novos então me perdoa se o número está errado mas a única micro geração que estava lá hoje eu posso te afirmar que já são 752 já montados no telhado e a gente já tem contratado 1550 kW significa que só a nossa empresa ao sol nós estamos montando 2,3 mega em 16 condomínios em 16 condomínios distintos então crescimento exponencial agora parece que encontramos o fio da meada os empresários os empreendedores do setor de construção civil acharam e a coisa está começando a acontecer então vamos lá vamos fazer aprimoramento não vamos como se diz o condomínio ele chegou e ele vai ficar porque é extremamente importante a economia que isso gera pro bolso de um desses moradores também e não deixa de ser um cooperativismo mas vamos lá agora vamos tentar avaliar a questão e os condomínios existentes e aí como é que fica nessa brincadeira aí duas palavras barreiras dificuldades e barreiras em condomínios existentes a primeira que eu identifico é o seguinte telhado de área comum você normalmente está competindo com o aquecimento solar sobretudo em condomínio horizontal vou ilustrar para vocês daqui a pouco os telhados existentes são poluídos com antena tem condensador de ar-condicionado sobretudo nos condomínios verticais e aí você tem menos espaço e você tem mais fonte de sombreamento as áreas comuns também normalmente elas são insuficientes para instalar a carga para todo mundo então tipo assim você está numa situação que e aí como é que eu faço e aqui tem um problema que é grande eu morava num apartamento num apartamento em um prédio de 17 apartamentos eu só fui na primeira reunião de condomínio eu nunca mais quis voltar porque como que você convence um prédio com 441 pessoas de virar e falar assim olha nós vamos montar aqui CNPJ vamos assumir uma dívida vamos comprar o negócio aqui acabou gente não tem como nós temos um caso real o cara morava na cobertura ele queria colocar no telhado para gerar para o prédio dele junta a carga e o cara do primeiro andar falou que não e acabou isso depende do estatuto é complexo e aí também vocês falam de terrenos contigos só que terreno contigo em área urbana quando está disponível é muito caro e querendo ou não a geração compartilhada nesse momento pode ser mais interessante o cara do apartamento vira e fala não eu vou me associar na cooperativa e eu vou tipo assim porque o valor muito provavelmente quem está investindo em uma área um pouco que é menos onerosa ele vai ser mais barato então como é que você vai competir? não tem não tem como então gente as barreiras não são somente ligadas à regulamentação atual mas um ponto de atenção é essa questão será que a geração compartilhada não vai competir também com o EMUC sob essa ótica aí é o seguinte isso aqui é um caso emblemático foi feito em foi aprovado em 2015 antes da de criar a modalidade na época que a gente tentou junto com a incorporadora era assim vamos fazer todas as casas já era só geração juntar carga não, não posso não posso fazer venda casada e tal tudo bem então o que a gente fez? a gente fez um investimento e falou assim olha vamos colocar essas placas aqui e a gente pratica o modelo de aluguel houve uma adesão de 36 em relação às 95 residências existentes até hoje o povo bate na minha porta falando assim não tem aquilo lá mais não porque na época com os aumentos que foram acontecendo a correção do valor do aluguel foi ficando muito mais válido e aí a questão é qual que é melhor então em casos desse tipo é a geração junta carga ou será que é a modalidade de condomínio? isso aqui por exemplo é o smart metering de uma das das residências é interessante observar aqui que existe uma simultaneidade nesse dia aqui particularmente 57% e se pegar as medições desde outubro a abril para essa unidade específica 47% agora isso é verdade para todo mundo? não aí que tá existem perfis e existem perfis aí você vende um sistema e fala assim esse aqui é um sistema de 3K e você vai ter a energia aí tem cara lá que está barrotado de crédito e ele não tem segundo imóvel então ele e aí a modalidade de condomínio ela passa a ser um pouco mais interessante por quê? porque você consegue equilibrar você consegue calibrar olha aqui vai tanto para o Daniel aqui vai tanto para o Hugo e assim a gente vai fazendo e mais ainda eu adorei a apresentação do professor Valmir eu não o conhecia e é muito interessante eu como engenheiro também e aí são alguns pontos de atenção porque veja bem nesse dia eu gerei de solar cadê aqui 3.1K mas que passou pela rede foi só 2.3 e por pouco tempo e a potência máxima de consumo que eu puxei da rede foi 2.4 então a mesma potência que eu puxei da rede eu injetei mais ou menos na mesma proporção então a gente está num momento que está de contribuições a CP10 acho que é um momento da gente fazer bastante reflexão mesmo e aí foi feita a pergunta no convite de olha qual que seria então o modelo de negócio para poder alavancar essa questão dos condomínios eu vou colocar a minha visão não é dito que ela é a correta mas eu quero compartilhar com vocês o que eu gostaria enquanto empreendedor onde eu faria o investimento do meu dinheiro para poder fazer um aluguel por exemplo para condomínios esse aqui é o condomínio que vocês acabaram de ver ele está aqui vocês veem o sistema fotovoltaico aqui tudo espalhado digamos que não tivesse a geração junto à carga área comum ocupada por aquecimento solar esquece então como é que eu vou fazer a MUC não tem jeito terreno contigo extremamente caro é uma área urbana completamente sombreada também e geração fotovoltaica também é eficiência energética eu tenho que fazer o máximo para gerar o máximo de energia que eu puder então me resta a solução de instalar sobre o telhado aí eu tenho unidades individuais com sombreamento porque ali já tinha aquecimento solar tinha caixa d'água tinha tudo os consumos são distintos eu já falei isso coloquei três o cara poxa está sobrando um monte de energia o outro está faltando e aí e aqui um talvez um drawback professor o fator de potência unitário porque são inversores pequenos injetando potência ativa o tempo todo aí eu dou uma olhada no meu entorno e eu vejo que eu tenho um monte de telhado ali do lado eu só espero que o Ronaldo da Semig não vá me matar porque ele comentou ontem da questão do telhado mas aqui a gente está tentando enxergar do ponto de vista não do negócio em si nós estamos tentando enxergar do ponto de vista inclusive técnico então se eu tiver eu não sei se ali está no mesmo alimentador mas se eu tiver querendo ou não estou fazendo uma geração juntar a carga também dependendo do ponto que eu tiver eu tenho uma área que é suficiente eu gero mais energia gero mais energia porque eu posso orientar melhor não tem fonte de sombreamento a gente tem um albedo a gente está falando em modos bifaciais e etc eu posso calibrar a destinação de créditos posso falar não esse aqui está consumindo mais aquele menos eu vou e calibro e é uma ação de eficiência energética e a eficiência financeira também vou explicar para vocês porque é o da ótica de ser uma eficiência financeira também e uma coisa que a gente pode fazer antes de tomar uma decisão dessa é medir o consumo das unidades antes a gente tem disposição para fazer isso instalar lá os nossos medidores que nós fizemos e a gente começar a entender já que eu não posso que eu não conheço a parte do como se diz do do alimentador eu vou medindo por unidades separadas então eu só tenho cinco minutos eu vou acelerar isso aqui é interessante observando isso aqui eu falo assim olha vamos ver aqui qual seria o consumo de carga desse prédio é um prédio de cinco andar pegamos um único andar e medimos ali qual que era o circuito de ar-condicionado e quando a gente fala em sinal locacional em sinal temporal nesse dia de semana que a família estava viajando se eu estivesse cá em cima eu tenho 100% de simultaneidade e aí chega no fim de semana eu tenho um problema porque o prédio não funciona o ar-condicionado não está ligado mas a família vai ficar em casa e aí você querendo ou não eu vou fazer uma analogia aqui a gente não fala que o eólico e o solar eles não são complementares por que eu não posso achar uma complementaridade então de carga e um dado local desde que esteja no mesmo circuito é uma visão é um ponto para se pensar então gente eu tirei isso aqui do texto da anel ressalta-se que a questão eu posso arrendar meu telhado então eu estou dizendo vou arrendar o telhado então lá para o condomínio só que aqui fala a nova unidade pode fazer isso mas tem que potência disponibilizada com valor no mínimo igual a potência instalada ou seja eu vou ter que contratar uma demanda dependendo do valor digamos que são 200k agora se eu faço uma ação de eficiência energética em um local eu instalo troco toda a iluminação coloco o led eu diminuo o consumo eu tenho que pagar alguma taxa de utilização do sistema de distribuição não eu entendo que eu estou trazendo até um benefício para ele então será que identificando dessa forma não pode ser visto como uma ação de eficiência energética mesmo bairro de sempre por um acaso eu moro lá viu gente então por isso que eu tenho essa paixão pelo bairro também aqui é um data center um call center a gente instalou 700kW fotovoltaico lá nunca injetou 1kWh nunca injetou 1kWh está em operação desde 2015 poxa e aí eu começo a olhar aqui telhado é o que não falta e aí eu olho em volta eu tenho um condomínio residencial de 110 residências eu olho aqui tem um prédio de 5 andares ali com mais 240 apartamentos tudo em baixa tensão eu olho de cá ainda sobrou as casas que nós não colocamos junto à carga e tem mais um outro condomínio já são 59 com 20 eu olho aqui tem um condomínio comercial vertical com mais 40 unidade consumidora por que eu não posso então identificar pontos independente do modelo contratual que o cara tem e de falar olha vamos montar aqui um medidor vamos colocar aqui e vamos despachar aqui os créditos que são gerados por essa medição para essa unidade de baixa tensão e não necessariamente você precisa nesse caso estar ligado no mesmo alimentador se tiver melhor bom qual seria o modelo então aqui identifica constrói em cima do telhado acha essa sinergia essa simultaneidade e eu passo os créditos para esses condomínios que estão no entorno eu fiz um exercício falei assim deixa eu ver se isso aqui faz sentido aí eu subi o Berlândia é uma cidade de 700 mil habitantes eles falam na verdade deve ter uns 600 eles falam que tem 700 eu fui mais para para a zona sul da cidade uma universidade que funciona durante um dia é um grande centro de carga cheio de telhado cheio de estacionamento e um grande condomínio residencial do lado aí eu olho do lado de cá também um grande shopping que provavelmente está no mercado livre e aqui eu faço uma provocação eu acho que a gente deveria fazer a utilização desse telhado sem custo adicional de demanda ligada a essa nova UC porque essa demanda ela já está acontecendo ali o que você está fazendo é uma ação de eficiência energética tá e por que eu estou dizendo isso porque se eu for considerar o custo de demanda fica mais interessante eu fazer a geração compartilhada porque eu vou lá acho um terreno barato eu faço uma orientação para o norte monto o OIM é tranquilo e tal então tem que ter um incentivo para fazer isso decolar e é um incentivo que faz todo sentido de novo se eu colocar a lâmpada LED e diminuir o consumo eu vou ter que pagar alguma coisa por isso então professor desculpa a indisciplina agora eu acho que eu acabei o que eu quero dizer é que perto de um condomínio em baixa tensão muitas vezes existe telhado ocioso de um grande consumidor que possibilita a simultaneidade e para finalizar a Juliana que está aqui me acompanhando me trouxe essa visão e eu não não tinha essa visão porque eu sou de geração distribuída eu não sou do mercado livre e ela falou olha será que isso aqui pode ter uma taxa de adesão quando a gente dá o sinal econômico e tecnicamente também ele faz sentido e ele pode ajudar a coisa acontece isso aqui é a evolução dos consumidores especiais que aconteceu quando foi possibilitado de reunir esses consumidores de shopping e fazer uma contratação no mercado livre eu arrisco a dizer que o risco de acontecer isso aqui é muito grande muito obrigado convidamos agora para apresentar a palestra autoconsumo remoto a senhora Bárbara Rubin que é vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída e também vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Bem gente boa tarde primeiramente queria agradecer a Anel pela oportunidade de estar aqui pela iniciativa de realizar esse segundo seminário no âmbito da 482 eu vou tentar falar daqui de cima porque eu sou ligeiramente menor que os outros palestrantes então pode ser desafiador para vocês me enxergarem se eu descer e aí eu recebi a tarefa então de falar um pouco hoje sobre o modelo de negócio para autoconsumo remoto e eu acho que é desafiador porque o autoconsumo remoto diferente das outras iniciativas que a gente tem ele é uma modalidade com a qual nós já estamos mais acostumados a lidar uma modalidade que vem aí já desde a 482 então basicamente a dinâmica que eu resolvi seguir foi passar um geral sobre modelos de negócio na 482 e como é que no processo de atender empresas ou atender aos clientes a gente acaba definindo qual é a melhor modalidade a seguir e aí um olhar para o futuro do que a gente pode trazer disso de inovação nesse processo de revisão que a gente passa agora com a CP010 a gente tem basicamente quatro modalidades de compensação e o que difere elas ou o que agrupa é a titularidade das unidades consumidoras que podem receber esses créditos então na geração junto à carga e no autoconsumo são unidades de mesma titularidade e no EMUC geração compartilhada titularidades diferentes eu gosto muito de apresentar isso nessa forma dessa pirâmide porque eu acho que ela representa também o potencial de capilaridade e de uma palavra que o Tiago diretor usou ontem muito importante que é democratização do acesso então se hoje de fato o que a gente tem é uma geração junto à carga dominando o número de sistemas conectados à rede a gente sabe que o potencial por exemplo que uma geração compartilhada tem de expandir isso para a população é muito maior porque a gente vence várias barreiras de entrada que a gente vai ver daqui a pouco o Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos fez uma publicação em 2008 analisando a evolução dos modelos de negócio de fotovoltaica distribuída no mundo e eu ouso dizer que essa evolução ela cabe para a geração distribuída como um todo e como é que funciona isso é muito legal porque eu primeiro tomei conhecimento desse estudo em 2014 e era muito claro que naquela época o Brasil estava nessa geração geração zero que é o que? é quando o fornecimento de sistema ele está atrelado à propriedade então de fato a gente tem a predominância por exemplo de um modelo de venda de sistema venda de equipamento e a distribuidora tem um papel passivo de simplesmente fazer a conexão à rede porque ela é obrigada segundo momento que é a geração 1 a gente já começa a ter uma propriedade de operação de terceiros que é o que a gente chama de third party ownership nos Estados Unidos sobretudo dando muita voz para o que a gente chama também e até houve uma pergunta mais cedo sobre isso sobre community solar nessa primeira geração então de modelo de negócio a gente começa a ter uma dissociação entre posse e propriedade dos sistemas de geração distribuída e isso começa a permitir que a gente tenha alguns modelos surgindo locação, leasing compra coletiva a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco a segunda geração é a integração completa já é a geração que eu diria a gente está começando a olhar nessa revisão agora da que a 482 está passando é a geração do smart grid é a geração da bateria é a geração em que a distribuidora ela começa a repensar também o papel dela nesse universo de recursos energéticos distribuídos e a gente começa a ter também a solar fotovoltaica sobretudo entrando com uma característica de commodity muito grande e aí não está no estudo mas para não deixar de falar eu sempre falo eu diria que a gente já começa a caminhar para uma terceira geração que é também a geração não no Brasil ainda infelizmente mas de digitalização dos serviços de energia cada vez mais com aplicativos com as baterias vindo com o smart meter como o Gustavo bem colocou e com um serviço que eu acho que para mim vai revolucionar muito o setor que é a gestão de energia do consumidor de baixa tensão a gestão de energia a gente costuma vê-la para o consumidor de média e alta mas acho que cada vez mais conforme o nosso sistema tarifário ele fica mais complexo também com as alterações que a gente tem a gente vai precisar ou capacitar esse consumidor de baixa tensão ou fornecer para ele um serviço para permitir que ele esteja mais perto desse sistema que a gente está criando esse gráfico ele é de um estudo que a Agência Internacional de Energia publicou no ano passado que se chama Digitalização e Energia e eles fazem um levantamento que eu trouxe só para título de exemplo mostrando de 2014 a 2016 por ano desculpa de 2014 a 2016 os investimentos em tecnologias e infraestrutura para a digitalização do serviço de energia cresceu cerca de 20% e aí se a gente comparar o nível de investimento em 2016 com investimentos globais que a gente teve por exemplo no setor de gás ou em todo o setor elétrico da Índia ou em outras indústrias que a gente tem aí como o videogame que é o exemplo o investimento que a gente teve em digitalização do setor elétrico em 2016 foi 40% maior do que todo o investimento feito no mundo para o setor de gás então realmente é uma tendência muito forte que a gente está vindo e aí então quando a gente começa a olhar como é que a gente está nessa primeira geração que eu falei a primeira geração em que a gente começa a ter esse desmembramento entre posse e propriedade só pode ter desmembramento aqui, viu gente de usina não pode a gente vê quatro modelos principais em práticas no país o turnkey que é a compra e venda que a gente conhece a empresa integradora vende o sistema funcionando chave na mão para o cliente a compra coletiva que até se o Marcos me permitir acredito que é o modelo que a Cober usou lá em Paragominas que houve a reunião dos cooperados e eles adquiriram junto uma usina e cada um é dono de uma fração ideal dessa usina o modelo de locação em que aí você tem realmente um terceiro que é investidor ou proprietário da usina fotovoltaica e ele aluga ou cotas ou a usina inteira para um grupo de pessoas ou para um único consumidor e o de leasing no leasing em geral e não é a regra mas no geral a usina também está junto à unidade consumidora contudo a transferência da propriedade não ocorre então a unidade consumidora tem a posse e ela tem a opção de após um período de tempo ela realizar o pagamento de um valor residual e comprar adquirir o sistema dela e aí o que difere de fato essas quatro modalidades é o agrupamento entre como eu disse no turnkey e na compra coletiva a gente tem a efetiva transferência de propriedade do sistema e na locação e no leasing a gente tem uma transferência de posse enquanto a propriedade permanece com o terceiro beleza como é que eu escolho qual que é o melhor modelo para eu seguir depende eu diria que depende de qual é a oferta de valor que você quer fazer para o seu cliente e qual barreira de entrada você quer vencer você precisa vencer para o seu cliente aderir de fato ao sistema a gente tem quatro barreiras eu listei quatro barreiras de entradas principais que eu tenho ouvido falar quando eu atendo empresas a primeira é o auto investimento acho que isso todo mundo está cansado de falar a questão de financiamento o alto o custo front para o cliente final ainda é um problema evolução tecnológica sobretudo quando a gente fala de sistemas de mini geração a gente começa a ver a gente ouve muito falar queda de preço de módulo fotovoltaico cada vez uma tecnologia nova é muito comum a gente ver esses clientes que estão querendo adquirir usinas de mini geração falar poxa será que vale a pena adquirir agora será que amanhã não vai ter uma tecnologia melhor eu vou estar com um produto defasado e aí não vale a pena esperar mais o outro problema a ausência diária de fato o consumidor não tem onde instalar essa usina ou preocupação estética acontece gente na Europa a gente tem empresas que são especializadas em produzir módulos fotovoltaicos de diversas cores para combinar com a fachada dos edifícios é o típico problema que eu estou torcendo para a gente chegar para ter logo no Brasil então vamos lá como é que a gente quais eu tirei a venda aqui o turnkey dessa lista porque acho de novo um modelo mais usual ele é mais fácil digamos assim da gente lidar com ele o modelo o problema a barreira de autoinvestimento qualquer um desses três modelos lida com essa barreira lisa em compra coletiva ou locação em todos eles você vai ter ou a possibilidade do seu cliente não ter que fazer um desembolso inicial porque de fato ele está alugando ele vai pagar para você uma mensalidade que se Deus quiser e a sua modelagem financeira tiver certa vai ser menor do que o valor que ele está recebendo de economia no final do mês ou uma compra coletiva e aí o ganho de escala do tamanho dessa usina vai permitir que ele pague um quilowatt mais barato do que ele pagaria numa usina própria para ele numa usina particular só para ele ou a locação em si que se assemelha muito com o lisa no primeiro momento mas sem essa possibilidade ui meu Deus tem um buraco aqui periculosidade ou o modelo de locação que se assemelha muito mas sem essa questão de adquirir a usina depois evolução tecnológica de fato se para isso isso for uma barreira muito grande para o cliente o único modelo que vai conseguir salvar ele vai ser o da locação e o da locação com uma garantia que cabe ou não a empresa querer fornecer de que ela sempre vai fornecer ou vai garantir o aluguel a esse cliente de uma usina que esteja em melhores níveis de performance ou em últimas atendendo aos últimos parâmetros de tecnologia que a gente tiver ausência de área física em telhado de novo compra coletiva ou locação em geral essas usinas estão remotas e aí preocupação estética é a mesma coisa você acaba indo para modelos que te permitam fazer o sistema de forma remota como a gente percebe tirando o turnkey esses três modelos permitem que a gente atenda quase todas essas barreiras de entrada que a gente tem o que vai de fato definir qual modelo você vai seguir é o seu apetite de risco ou de novo qual o valor que o seu cliente está indo e aí a gente tem alguns valores quando a gente fala do leasing ele é de fato o modelo o principal valor que ele vai te dar é a redução do investimento o cliente não vai ter que fazer o investimento inicial quando a gente fala da compra coletiva a gente consegue esse mesmo parâmetro da redução do investimento inicial menores custos e custos é que eu estou falando sobretudo de OPEX que esse sistema vem a ter e a flexibilidade e acho até que já aconteceu também inclusive na COBRE se você é dono de uma parte ideal de uma usina e você não quer mais essa parte ideal no futuro por qualquer motivo que seja vou mudar de estado por exemplo você pode vender essa fração para uma outra pessoa então você tem uma flexibilidade maior nesse sentido e a locação também em que você tem também a assinatura então se assemelha muito a questão da flexibilidade você consegue ajustar a sua demanda real ao longo do tempo com um pacote de assinatura daquela usina que você vai fazer junto ao fornecedor o cliente vai fazer junto ao fornecedor você também tem flexibilidade você não está vinculado à área física da sua unidade consumidora e ida em redução de investimento inicial então se a gente juntar qual barreira você precisa vencer qual valor você quer ofertar para o seu cliente e qual é o apetite de risco que a sua empresa tem você vai conseguir chegar no melhor modelo para ofertar de fato para esse cliente porque sempre que a gente fala em haver transferência de posse da usina ou de um bem qualquer sem que haja transferência de propriedade a gente está falando em assumir um risco um pouco maior você transferiu o bem para um terceiro que não é o proprietário acreditando de boa fé que ao final daquele contrato o terceiro vai te devolver o bem a gente sabe que isso pode ou não acontecer então a empresa enfim cabe a cada empresa fazer aí valorar quanto ela tem de apetite para isso em geral voltar aqui só mais uma vez se a gente vê a locação ela é o que concentra a maior capacidade de redução de barreiras e o maior valor ofertado ao cliente não é à toa que desde o ano passado 2017 para cá é um modelo que tem ganhado mesmo muito destaque no país e aí quando a gente fala em locação no país a gente tem falado também de um modelo que tem se popularizado por meio do autoconsumo remoto por quê? dois motivos simplicidade e querendo ou não tributação tributação eu vou falar mais um pouquinho mais para frente mas quando a gente fala do autoconsumo remoto a gente fala de um único consumidor obviamente que pode ter mais compensar em mais de uma unidade consumidora por exemplo CNPJ e filial ou unidades da mesma titularidade pessoas físicas mesmo mas é uma única unidade então a gente não precisa passar pelo trâmite de constituição de uma cooperativa ou de um consórcio por exemplo que por mais que sejam modalidades que de fato tem o potencial de agregar muito ao sistema de geração distribuída ao sistema de compensação de crédito de energia elétrica ainda não são modalidades que tem ganhado tanto vulto por quê? é muito burocrático gente o Marcos perguntou quem aqui conhece cooperativa eu vou fazer uma outra pergunta quem nessa sala já tentou abrir uma cooperativa ou um consórcio? quem conseguiu? então é muito burocrático vou falar um pouco mais disso como oportunidade de aprimoramento mas isso acaba fazendo com que a gente tenha mais empresas tentando permanecer nesse modelo de alto consumo reunindo consumidores e construindo às vezes usinas menores a vantagem como eu disse maior simplicidade e celeridade o pós-venda acaba sendo facilitado você tende a ter um número menor de clientes porque você não está atendendo um grande varejo de consumo e você tem os benefícios fiscais se atir usinas de até um mega salvo em Minas Gerais a desvantagem a gente fala de um mercado potencial um pouco menor do que numa geração compartilhada em que realmente o céu de unidades consumidoras é o limite você acaba tendo um risco de inadimplência consolidado num cliente e o que a gente viu muito de 2016 2017 eram as empresas buscando grandes clientes clientes que a gente chama de perfil triple A para tentar permanecer um modelo de locação em alto consumo remoto com um risco de crédito muito baixo porque são clientes de fato que tem um grande potencial um grande poder aquisitivo e um perfil de crédito muito bom só que esse mercado de clientes triple A tem um limite também então a medida que você tem baixando para perfis de clientes um pouco com crédito um pouco pior digamos assim você está aumentando o seu risco e em geral a potência de plantas que você vai construir não vai ser tão grande quanto em uma geração compartilhada você vai ter um efeito de otimização de CAPEX menor a questão da tributação eu trouxe a redação do convênio 16 não vou ler porque acho que talvez eu leia porque tem muita gente tirando foto mas o convênio 1615 do CONFAS ele basicamente ele garante a isenção do ICMS para a geração distribuída mas na redação ele deixa expresso que é somente para a mesma unidade consumidora ou em outra unidade consumidora do mesmo titular isso faz então com que a gente tenha a exclusão desse benefício das modalidades de geração compartilhada e de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras salvo em Minas Gerais porque Minas Gerais gente tem uma lei própria que é o decreto 47.231 de 2017 que regulamentou esse benefício da geração distribuída e aqui gente eu quis trazer esse mapa especialmente apesar de não estar tão ligado ao tema da minha fala por quê? um porque acho que é muito importante reforçar o que o Rodrigo colocou ontem numa intervenção que ele fez de que com muita alegria de que no último mês a gente fechou o convênio então a gente zerou o Brasil todos os estados já aderiram ao convênio 1615 do CONFAS a gente ainda tem três estados que precisam Amazonas Paraná e Santa Catarina que precisam regulamentar enquanto não houver regulamentação o convênio ainda não é válido nesses estados e a gente tem Minas Gerais que tem uma lei especial em Minas Gerais para energia solar fotovoltaica até 5 megas a gente tem isenção para qualquer modalidade é um decreto eu coloquei um número aqui a apresentação vai ficar com vocês esse decreto já foi convalidado pelo CONFAS não existe qualquer dúvida sobre se esse benefício é válido ou não e aí então vamos falar de locação autoconsumo remoto como é que é uma forma super simplificada que a gente estrutura esse negócio se a gente está falando de modelo a gente tem a figura do cliente é começado o começo a gente tem quatro figuras principais nesse modelo e duas delas podem estar juntas ou não a primeira é o cliente a segunda é o dono da área em que vai acontecer a instalação dessa usina a terceira figura é do investidor ou do proprietário da usina ele pode ser o mesmo do dono da área ou não não existe nenhuma exigência de que seja a mesma figura e a terceira é do prestador de OIM novamente o dono da usina ou o proprietário da usina pode prestar o serviço de OIM também eu preferi desvincular para a gente conseguir mostrar aí as relações que a gente estabelece em cada um deles do cliente para o dono da área a gente precisa ter um documento que determine que demonstre e sobretudo demonstre para a distribuidora a transferência de área quando a ANEL estabeleceu na 482 e no módulo 3 do PRODIST a relação de documentos a serem apresentados para a distribuidora para fins de geração compartilhada autoconsumo remoto enfim modelos para serem conexão à rede o que a gente vê lá é que a gente tem que provar a posse da área em que a usina está instalada não precisa apresentar por exemplo um contrato de locação ou qualquer coisa que você vai ter aí enquanto proprietário da usina com o cliente e aí se o prestador de serviço for um terceiro ele pode prestar o serviço para você proprietário da usina ou diretamente para o cliente em algum desses casos aqui a gente vai ter que ter também um instrumento jurídico estabelecendo essa prestação de serviço a obrigatoriedade dessa prestação de serviço eu foquei nessa figura de cliente porque já que o meu tema era autoconsumo meu tema é autoconsumo remoto mas se a gente estivesse falando de um modelo de negócio de geração compartilhada a estrutura não seria muito diferente só que aqui a gente teria uma cooperativa ou um consórcio e aí em cima dessa cooperativa ou do consórcio a gente teria os instrumentos legais de criação disso a ata e o estatuto em caso de uma cooperativa ou um contrato de formação de consórcio em caso de um consórcio só é importante delimitar bastante isso mesmo por fim quase a gente tem algumas barreiras para a expansão do sistema de geração distribuída e eu citei três e acho que a gente pode falar de outras mas eu me ative as barreiras que são especialmente ligadas a modelo de negócio a primeira é complexidade e aí na complexidade eu falo sobretudo do modelo de geração compartilhada como eu disse é extremamente complexo extremamente burocrático abrir uma cooperativa ou abrir um consórcio no país de maneira geral quando você tem que abrir um consórcio ou uma cooperativa somente para fins de compensação de crédito é uma barreira é um trabalho adicional que um empreendedor que não é da área por exemplo de um cooperativismo ou não está relacionado com aquilo vai ter que passar a gente tem dois problemas aqui muito grandes para além da complexidade em si o primeiro é que acho que o grande a grande beleza do modelo da geração compartilhada é poder democratizar de fato o acesso qualquer consumidor pode ter acesso a geração distribuída a questão é o grande público que a gente quer que democratize que seria a baixa renda que seria micro e pequenas empresas é o público que vai encontrar mais dificuldade quando você tiver que apresentar para ele três contratos para uma cooperativa uma ata de 15 páginas o estatuto de 20 falar com ele que houve uma convocação da assembleia geral ordinária que ele não precisa participar porque a cooperativa é só para compensar o crédito mas está lá o nome dele e um instrumento de formação de consórcio no qual ele sem saber ou sem saber quem são as outras partes está se declarando solidário com um monte de outras empresas isso tudo acaba sendo uma barreira muito grande para isso quando a gente vê o dia a dia do negócio e o segundo que é um problema infelizmente que a gente tem começado a enfrentar é que a gente começa a ter com todo o respeito a junta comercial se tornando quase uma segunda distribuidora em que sentido quando a gente passou sobretudo no momento da vinda da 687 a gente houve uma discussão muito forte de que as distribuidoras faziam exigências por documentações que não estavam na lista da ANEL e aí houve um reforço muito grande da agência de que a lista era exaustiva de que não podia ter outra cobrança a gente tem visto o mesmo acontecer com a junta comercial fazendo exigências de documentação exigências de procedimentos que vão muito além do que a lei que regulamenta cooperativa e consórcio exige e como a junta comercial também ela é estadual e ela tem unidades em cada cidade temos casos por exemplo em Minas Gerais em que a junta comercial de Belo Horizonte adota um procedimento a de Pedralva adota outro a de Uberlândia adota outro e a de Varginha adota um quinto ainda então isso faz muito complicado isso faz muito complicado para o consumidor e para o empreendedor conseguir operacionalizar esse modelo o segundo é a burocracia no geral infelizmente a gente ainda tem um cenário de descumprimento de prazo e procedimento pelas distribuidoras muito fortes e aí colocando momentaneamente o meu chapéu de vice-presidente da BGD e da Bessolar é uma reclamação constante que a gente tem dos nossos associados é a lida com a distribuidora em todos os níveis e em todas as etapas necessárias do sistema de compensação seja para conectar a usina à rede seja para fazer alterações depois nas unidades consumidoras seja no processo de faturamento a gente precisa que isso seja otimizado e o terceiro é o financiamento a gente ainda tem uma ausência de linhas de financiamento com condições adequadas e que sejam facilmente acessíveis às pessoas físicas a gente teve muito recentemente um anúncio um grande anúncio do BNDES anunciando o fundo do clima que vai ser disponibilizado para pessoa física o BNDES soltou uma circular para os bancos já explicando como é que essa linha vai ser como é que ela deve ser implementada só que infelizmente de conversas que a gente teve inclusive com o BNDES no Brasil Solar Power que aconteceu semana passada o que a gente viu com o banco é que o BNDES não consegue obrigar os bancos que são de fato os repassadores a ofertar a linha então a gente tem tido muito caso já de empresa reclamando que foi até o banco pediu a linha e o banco fala que não conhece ou que a linha não está disponível mas o BNDES já informou já enviou uma circular falando então a gente precisa realmente isso aqui é mais um chamado para quem está nesse evento hoje para quem está assistindo a gente também online que a gente precisa se mobilizar enquanto setor para de fato cobrar que esses bancos que são que tenham a capacidade de repassar o recurso do BNDES o façam não é possível que uma vez que um banco do governo é tão importante o banco de desenvolvimento tomou a postura de criar uma linha acessível para a pessoa física a expansão da GD via financiamento fique barrada por causa de enfim má vontades de agências do setor privado e público e aí como é que a gente consegue então falando da 482 e da CP010 e das contribuições que a gente pode ver mudar de fato no âmbito desse processo que a gente passa o que a gente pode mudar para melhorar eu elenquei três pontos de novo que eu achei mais conectados com o modelo de negócio em si um é flexibilizar a geração compartilhada ou criar outra figura quando a gente teve a 687 vindo e estabelecendo a geração compartilhada e o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras houve uma exigência de formação demonstração de solidariedade entre as unidades consumidoras que compensariam os créditos de uma mesma usina particularmente eu acho que o setor de maneira geral entende que não existe porque haver essa exigência de solidariedade e compreendo que na época até possivelmente a Anel achou que ia ter uma adesão muito forte do setor e tentou criar uma forma de barrar de limitar um pouco mais a expansão desse modelo tornar isso mais controlado o que a gente viu ao longo desses últimos anos de vigência da 687 modificando a 482 é que isso não aconteceu então acho que isso torna mais do que claro que a gente precisa ou retirar essa exigência de solidariedade ou pelo menos adicionar novas possibilidades associativas que sejam menos burocráticas do que a cooperativa e o consórcio para a formação o segundo ponto é a questão do custo de disponibilidade é muito importante que a gente de fato elimine essa questão de uma cobrança quase que bis in idem então no mês que o seu crédito de energia for gerado você pode acontecer você pode ter o princípio de que você vai usar descontar o custo de disponibilidade desse crédito e pagar ainda assim pagar esse custo de disponibilidade então você está sendo cobrado duas vezes por aquele valor em quilowatt-hora quando a gente fala de grandes consumidores isso não importa tanto porque o custo de disponibilidade é baixo mas quando a gente fala cada vez mais desses modelos sobretudo empreendimento com múltiplas unidades consumidoras geração compartilhada que tendem a ser unidades consumidoras que consomem menos o custo da disponibilidade pode representar 50% da conta do consumidor e por fim a transferência de crédito hoje a gente costuma falar que o crédito ele tem endereço CPF ou CNPJ uma vez que ele é alocado para a unidade de consumidor e para um CNPJ ou CPF ele não pode ser transferido acho que para além do discurso da própria discussão sobre possibilidade de venda de crédito que acho que já seria um avanço muito grande para o setor se a gente conseguir pelo menos ter a transferência de crédito entre unidades consumidora já seria um grande avanço e aí se eu tiver que fazer um pedido subsidiário caso esse não seja possível minimamente que a gente consiga transferir esses créditos dentro da geração compartilhada que uma vez que eles são alocados para essa unidade matriz que pode ser o consorciado líder ou a cooperativa em si que esse consorciado líder ou cooperativa tenha o poder de distribuir isso para os que estão debaixo dele nesse guarda-chuva e aí de fato acabando eu queria acho que foi muito falado e é muito ontem eu fiquei muito feliz realmente com as falas de abertura da Anel do evento acho que a gente teve falas muito positivas para o desenvolvimento da geração distribuída e realmente focando muito a questão da necessidade de expandir esse modelo para regiões do país sobretudo regiões mais carentes pela capilaridade mas também conseguir democratizar o acesso a gente pediu muito tem pedido muito para a Anel ao longo desses últimos dias que a Anel faça um estudo realmente uma análise de impacto regulatório que seja imparcial mas que considere os atributos das fontes que a gente tem na geração distribuída nos vários aspectos de externalidades positivas e negativas que ele pode trazer para o setor esse é um ponto de atenção que eu queria deixar a gente usou a gente tem usado muito e até na nota técnica que está embasada nessa consulta esse mapa que essa projeção de crescimento que a Anel fez em 2015 e revisou em 2017 e apesar de saber como eu soube que houve uma calibração para que de fato a gente essa análise considerasse o crescimento também um pouco em mini geração da solar fotovoltaica a metodologia declarada fala que ela só considera residencial e comercial em micro geração solar fotovoltaica quando a gente vai fazer a análise então desses números isso pode levar a uma compreensão equivocada sobre o potencial ou a velocidade de crescimento da energia solar fotovoltaica em geração distribuída então para fazer um exemplo quando esse estudo foi publicado esse dado aqui é de abril de 2018 ele considerou um realizado de 317 megawatts esse realizado era o realizado de geração distribuída de todas as fontes para a gente ter uma noção do impacto que isso tem eu olhei esse dado há duas horas e se a gente fosse considerar todas as fontes a gente estaria falando de 370 megas hoje em geração distribuída mas se a gente fosse considerar só geração distribuída fotovoltaica a gente estaria falando de 280 são quase 100 megas a menos e se a gente fosse falar fotovoltaica de micro geração seriam 200 megas então quase em linha realmente com os números que a ANEL olhou com os números que a ANEL projetou acho que é só importante é reforçar esse último ponto é quase que um pedido acho que eu sempre disse que a fico muito feliz que a 482 de fato seja uma resolução e que por isso ela esteja nas mãos da ANEL porque acho que a ANEL é um órgão que de fato chama a sociedade para discutir e chama a sociedade para ter esses debates abertos mas é importante que na hora de fazer essa análise a gente consiga ter dados que reflitam o real crescimento do setor a real velocidade de crescimento do setor e o real impacto ou benefício que cada uma das fontes e que a geração distribuída está trazendo para a cadeia falar de geração distribuída e eu vou discordar de algumas das falas que foram feitas ontem é falar sim de desenvolvimento de política pública é falar de visão que a gente quer ter para o país é falar de inserção de renováveis na matriz é falar de chamar o consumidor para perto da população isso não é uma discussão somente técnica e não é uma discussão sobre elos da cadeia que estão sendo mais ou menos favorecidos é importante que haja uma sustentabilidade do setor mas é importante que essa discussão seja holística é isso que eu tinha para trazer no final só para destacar também mostrando os números apesar de de fato o sistema está crescendo as modalidades que tem mais potencial de democratizar que são autoconsumo e geração compartilhada mal aparecem na pizza quando a gente pega os dados por modalidade de compensação ou seja o setor ainda tem muito a caminhar se a gente quiser realmente falar de um modelo de compensação de crédito de energia que permita o acesso às renováveis para uma ampla gama da população não é a hora da gente desincentivar isso de forma nenhuma muitas das modalidades novas do sistema de compensação que a gente trouxe na nota técnica vão desincentivar sobretudo essas modalidades que podem popularizar e democratizar o acesso às renováveis de novo é importante que a gente mantenha a sustentabilidade realmente do setor entre os agentes mas é importante que isso seja feito na hora certa e eu acredito fortemente acredito que isso seja a opinião de muitos dos agentes que estão aqui que a hora certa ainda não é agora obrigada gente Aplausos 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 Bom, então eu quero convidar os palestrantes para estarem aqui o Marco Gustavo e a Bárbara e convidar também o nosso os nossos dois condutores desse debate o Roberto Zilles e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia o Eduardo Azevedo por favor Boa tarde a todos conseguimos iniciar as duas e meia e antes de passar as perguntas eu gostaria que o secretário de Planejamento do Ministério de Minas e Energia também fizesse algumas colocações para também conduzir um pouco as perguntas que vão ser feitas pelo público por favor Muito boa tarde a todos bom, eu vou me repetir como todos fizeram agradecendo e parabenizando a Anel pela iniciativa e pela qualidade dos debates que estão sendo feitos e eu queria dividir com vocês mais um modelo de negócio algo que a gente está trabalhando dentro do Ministério ainda é uma prévia isso depende de uma negociação com a Anel mas a gente tem feito um estudo um trabalho muito próximo de ter um resultado que é o de incentivar a geração distribuída a partir da redução dos custos que nós temos hoje com a CDE no ano passado foi editado uma lei que diz que o poder público deve trabalhar para a multiplicidade tarifária e deve trabalhar para a redução dos encargos especialmente a CDE contra o desenvolvimento energético e um dos maiores gastos da CDE é a tarifa social de energia elétrica e bom ninguém iria fazer limitar o acesso a energia elétrica que é um bem essencial para determinado setor da sociedade que não pode pagar aquela conta por outro lado a gente gasta 2,3 bilhões de reais por ano nessa conta e como a lei manda a gente tem que ter alguma coisa para poder baixar essa conta e numa discussão sobre esse assunto alguém da equipe levantou casos que em outros países na Europa principalmente existe o feed in terif onde alguém paga para alguém gerar e no Brasil a gente paga para alguém consumir e aí veio a ideia se a gente fizer um bem bolado e continuar pagando mas não para quem consome para quem gera e esse que recebeu o recurso disponibiliza a energia que vai abater a conta do consumidor então nessa lógica nós ensaiamos vários modelos de negócio onde o Brasil onde a CDE poderia bancar uma geração distribuída ou várias gerações distribuídas e acreditar a energia produzida para os vários consumidores que são hoje integrantes do programa de tarifa social de energia elétrica mas isso criaria uma gedebrais que não é o interesse da gente então a gente deve evoluir alguma coisa próxima de uma de uma chamada pública nacional onde a gente possa buscar empreendedores que possam gerar energia distribuída e a gente alugar esses ativos por um preço de forma que por um valor que a CDE perceba igual ou menor o que ela hoje paga e essa foi a ideia que deve prosperar e no meio do caminho a gente encontrou uma grande oportunidade o Banco do Brasil e o Ministério da Agricultura Pecuária e Agricultura ou enfim o MAPA tem um programa que é um programa de cooperativas rurais de agricultores familiares e existe recurso disponível existe uma linha de comunicação muito boa com esses empresários com esses agricultores e existe a intenção de gerar uma nova fonte de renda para esses agricultores uma vez que são agricultores de economia de agricultura familiar então tem uma certa vulnerabilidade e uma fonte adicional poderia dar uma maior sustentabilidade ao processo e estamos evoluindo para que a gente possa criar uma parceria a CDE contrata cooperativas rurais de agricultores familiares financiadas pelo Banco do Brasil e que o aluguel serve como recebível para pagar a dívida tanto da geração distribuída quanto dos empréstimos que venham a ser adquiridos venham a ser contraídos por eles para a agricultura familiar se tudo der certo a gente faz o lançamento o pré-lançamento no plano safra no começo do mês que vem e ao longo desse ano a gente faz a gente já libera os primeiros recursos então eu queria eu tenho uma série de considerações que eu queria fazer para os palestrantes mas eu queria dividir isso com vocês antes de começar os trabalhos muito obrigado obrigado Eduardo Azevedo como vemos temos mais modelos de negócios para serem incluídos na discussão e na revisão do que é 482 bom está aberto para perguntas e insisto olha perguntas colocações e se estender impede que explorar um pouco o que foi apresentado pelos palestrantes boa tarde parabéns o dia de hoje foi fantástico muito obrigado pela oportunidade meu nome é Rogério Costato sou da Viva Bem Liberdade Energética Bárbara o a maior parte da população e aí eu vou pegar um número aqui médio alguém que mora num apartamento tem um disjuntor lá de 50 amperes trifásico a pessoa no que sai para viagem ou um curso fora por um tempo ela continua pagando aquela disponibilidade daqueles 50 amperes trifásico ela usando ou não taxa de iluminação pública e tudo mais eu entendo e eu gostaria da sua confirmação e conforme for a mesa que isso já é uma demanda contratada de um consumidor B residencial 50 amperes trifásico ok se esse consumidor entra num consórcio numa cooperativa e essa usina passou dos 75 kWh estava antes por 1 mega e aqui não estou falando de tributos vamos pagar os tributos pronto para não ter essa discussão se eu consumidor lá no meu apartamento já tenho 50 amperes trifásico já estou pagando a disponibilidade minha demanda por que eu tenho que pagar de novo lá naquela usina cooperativa ou consórcio para injetar energia que eu já já é minha já estou contratado não interessa se vem de Taipu ou Belo Monte está vindo de perto da usina que eu participo se pudesse me esclarecer isso por favor me parece que é uma dupla cobrança do mesmo fato gerador é a sensação que eu tenho obrigado bem por que que você tem que pagar isso acho que eu não sou a melhor pessoa para te responder enfim mas nos estudos que a gente tem feito até nas associações com relação exatamente a entender um pouco melhor a cobrança a cobrança e o uso do fio por unidades de geração remota o que eu posso dizer é que também surgiu para a gente esse questionamento sobre um se haveria realmente a necessidade de pagamento desse fio no caso de uma usina que ela é integralmente alocada para uma unidade que já está pagando um custo de disponibilidade e eu acho que existe uma discussão a ser feita que é uma discussão justa de ser feita que é o quanto o custo de disponibilidade de fato remunera a distribuidora pela rede pelo ativo que foi feito que foi colocado a gente sabe que o custo ele surgiu lá na década de 70 é uma metodologia que foi muito pouco revisada depois disso então existe sim uma defasagem nisso mas também acho que mais na proporção de qual seria também o fio que essa usina deveria pagar a gente tem tido já tivemos também discussões até com a própria ANEL por exemplo acho que é uma tese que ela tem prós e contras se não seria o caso por exemplo dessa usina ter que pagar entendo que pagar um fio ela pagar por exemplo um fio especial de geração distribuída ou que se aproximaria por exemplo de um fio G de uma tuge G ao invés de ter que pagar uma tuge de consumo como é hoje enfim acho que são colocações que a gente tem colocado também para a agência para tentar encontrar um ponto de equilíbrio e sem dúvida alguma são pontos que tem que ser levados para análise de impacto regulatório pode seguir a pergunta vamos questão de ordem depois o debate a gente pode deixar para depois mas vamos deixar todo mundo fazer suas perguntas tá bom boa tarde parabenizar a organização do evento que achei muito rico disseminando conhecimentos e aprofundando uma discussão que eu acredito deva não só beneficiar as condicionárias como também os consumidores e os empreendedores a pergunta é sobre essa linha de crédito do BNDES e aproveitando que o representante do ministro do governo está aqui ele poderá nos ajudar a entender como o Banco do Brasil e Caixa Econômica são agências de fomento agências financeiras do BNDES e obviamente o governo é um dos principais acionistas e pode contribuir para alinhar é porque que o BNDES lança a informação e essa informação não está bem alinhada com os bancos porque aos interessados quando procuram o banco parece que nós estamos falando em grego eles nem sabem do que se trata essa é uma coisa a segunda seria o professor Zilles é referente ao custo do fio o Brasil é um país continental com uma diversidade enorme com custos diferenciados como será a determinação desse valor considerando que com certeza em Minas Gerais esse problema de perdas de sobretensão existe mas no Acre em Roraima no Amazonas no Maranhão onde a participação de agência é muito pequena isso quase não impacta nada bom a dificuldade de responder é grande porque é injustificável não tem porquê não tem como justificar bancos oficiais dentro da mesma rede a mesma estratégia mesmo alinhamento não estarem utilizando esse recurso então eu assumo o compromisso de continuar buscando a gente tem tido várias reuniões com o Banco do Brasil e Caixa Econômica e vamos continuar tendo de forma que a gente possa alinhar e eu assumo o compromisso num outro momento a gente ter mais notícias notícias mais assertivas quanto a isso e até um pedido das cooperativas de crédito para acessarem e repassarem isso para os seus cooperados isso a gente está trabalhando junto ao Banco Central para ver como que a gente pode internalizar essas linhas também nos bancos cooperativos com relação ao custo do fio eu tenho uma posição e uma metodologia assim como a Abrad também tem e a Pessolar deve ser a sua só eu vou pedir licença para você que não é o tema agora dessa mesa e depois eu posso conversar com você porque o tema do custo do fio foi tratado e são discussões aproveitar o tema aqui para os modelos de negócios então se não eu estou com o moderador vou começar a tomar um tempo que não é da discussão dessa mesa então peço desculpa mas não vou me omitir de procurar depois a gente pode conversar boa tarde a todos Marco Delgado da Abrad eu queria fazer uma pergunta ao secretário Eduardo parabenizo a fala que foi dita e para nós foi muito positiva ontem um dos módulos anteriores no dia de ontem aconteceu a situação exatamente do melhor endereçamento de uma política pública e comentávamos que as distribuidoras acabaram sendo colocadas numa situação que não eram para que elas estivessem se caso ocorresse um endereçamento de política pública mais adequada e citávamos exatamente a conta de desenvolvimento energético ao escutar o senhor falar isto traz coerência consistência com essa nossa expectativa e a minha pergunta teremos então com essa mobilização para a CDR um instrumento mais pujante organizado e sistemático de trabalhar os prós e contras de todas as políticas públicas associadas às questões energéticas podendo contemporizar os benefícios exógenos que também foi muito colocado teremos então a migração do subsídio cruzado implícito que existe hoje para ser explícito e tratado na CDR esse será o segundo momento dessa sua fala Bom retirar subsídios é uma diretriz desde o início de dois anos e pouco atrás quando começou ainda o ministro Fernando Coelho Filho e agora o ministro Moreira Franco a diretriz é a mesma retirar subsídios deixar claro o quanto a gente está pagando e onde está pagando depois na segunda etapa como é que a gente faz para otimizar para racionalizar esses gastos de forma que a gente possa trazer a modicidade tarifária de forma racional então isso é uma diretriz que nós estamos trabalhando procurando cumprir Boa tarde sou Ricardo Vidiniche do Conselho de Consumidores da Copel ontem o secretário não estava mas eu apresentei aqui um posicionamento porque a Copel passou por uma revisão tarifária um reajuste que foi homologado na terça-feira e o aumento foi 16% em média e um dos grandes causadores do aumento é exatamente a CDE então nós como os consumidores gostaríamos de ser envolvidos na discussão desse dinheiro que pertence aos consumidores também muito obrigado e aí Boa tarde a todos. Rodrigo Sawaia da Bessolar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos pela apresentação e também cumprimentar o secretário, parabenizá-lo aí pelo anúncio. Focando em modelos de negócio, eu queria fazer uma pergunta ao Gustavo. Não é exatamente modelos de negócio, mas influencia diversos modelos de negócio. E tem a ver com um ponto que a Bárbara também comentou na apresentação dela, que é o que a gente chama de red tape, ou seja, os custos processuais e burocráticos que às vezes pesam para as empresas, para os empreendedores e para o consumidor na hora de decidir investir em geração distribuída e no preço que essa geração distribuída vai chegar para o consumidor. Queria falar de boas experiências, Gustavo. A gente tem na Resolução Normativa 482 uma oportunidade de aprimoramento e hoje a gente trabalha com um prazo específico para que as distribuidoras cumpram as suas atividades dentro do âmbito do escopo regulatório. A Bárbara mencionou que em alguns momentos esses prazos não são cumpridos. Mas a gente tem experiências internacionais que mostram sistemas sendo instalados em prazos bastante curtos. Como é que foi a sua experiência nesse sentido? E quão curto você acha que a gente conseguiria trabalhar com prazos reais do ponto de vista do que você já recebeu de retorno das distribuidoras? Qual o recorde que você tem das mais eficientes? Obrigado. Existe uma curva de aprendizado nesse sentido aí, que naturalmente passa pela quantidade de instalações e de unidades geradoras que vão acontecendo. Então, naturalmente, a área da CEMIG é uma área que ela, talvez porque a gente atua mais também na região de Minas Gerais, na região de Goiás, é uma área que tem sempre se demonstrado dinâmica, à medida que vai acontecendo também o aumento de pedidos, de consulta de acesso e por aí vai. O que a gente percebe é que sempre que tem algum elemento novo, aí sim isso começa a travar. Vou dar um exemplo. Esse EMUC que aconteceu em Belo Horizonte, ele foi um desafio. Então, obviamente, eles tinham que se reunir, eles tinham que entender como que isso era feito, porque, afinal de contas, eu vou me remeter lá ao primeiro sistema que foi instalado em outubro de 2012. Eu tive a felicidade de assinar esse projeto lá em Uberlândia. Então, a gente tem que reunir a área técnica, tem que compartilhar esse conhecimento, e isso, algumas vezes, gera uma certa demora. E, bem, é o que está acontecendo agora na região da Energiza, por exemplo. Num primeiro momento, o analista que estava avaliando, ele falou, olha, o que vocês estão propondo, isso não pode ser feito, mas, uma vez que começa a interação, e a gente começa, inclusive, a consultar o regulador, e, como se diz, e eles começam também a adquirir o conhecimento, a coisa começa a andar. Mas é muito nítido também que agora está começando a ser impactado, aí, hoje, nós temos conexões em mais de 16 distribuidoras, até pelo volume. A grande questão é, as distribuidoras se prepararam para isso, tinha essa questão, ontem mesmo foi complementada uma questão de massa crítica para esse tipo de coisa. E, à medida que vão surgindo os sistemas, autoconsumo remoto, geração compartilhada, de maior potência, que aí requer uma conexão na média, e o parecer de acesso, ele é mais, tem que ser mais elaborado, esse, sim, é um momento que, de repente, os prazos não são completamente atendidos. mas eu entendo que as distribuidoras estão se esforçando para poder tentar atender os prazos. Vou fazer uma parte aqui. Um dos desafios para a gente quebrar a burocracia, ou esse tempo enorme, na verdade, eu consegui constituir uma cooperativa em 15 dias. É a falta de informação. Então, isso a gente tenta abarcar no guia. O guia é um dos passos para que a gente diminua essa burocracia por falta de informação. Ou seja, lá no guia tem vários modelos de negócio, tem alocação, tem o leasing. Então, o guia é para orientar as pessoas e para tornar a adesão ao cooperativismo mais fácil. Porque é uma coisa assim, a assimetria de informação acontece. O entendimento de uma pessoa é completamente diferente da outra. Eu trabalhava com licenciamento, o desenvolvimento ambiental era terrível. Você estava acostumado com um técnico de um município, quando você ia para outro, era completamente diferente. Então, é uma assimetria de entendimento. Então, se a gente consegue montar uma cooperativa em 15 dias, não é muito um problema para isso. E uma coisa importante, não necessariamente a gente precisa montar uma cooperativa nova. Toda cooperativa já constituída, desde que provocada, ela pode prestar esse serviço para os seus cooperados, desde que faça uma adequação estatutária. Então, o desafio nosso, eu acho que é estressar alguns modelos de negócio, desburocratizar esses modelos de negócio, e depois ver como isso se comporta. Porque uma coisa é decorrente da assimetria de informação em si. Isso gera uma burocracia. É o que acontece com, eu acredito, a mesma coisa no acesso às linhas do BNDES. Poxa, o cara que está lá na ponta tem tudo aquilo do dia a dia. Depois ele vai ter que ler a normativa, internalizar, entender de uma coisa, de um processo e de uma tecnologia que ele não conhece. E isso leva um pouco de tempo. Então, o nosso trabalho na OCB visa facilitar, deixar mais claro e transparente, facilitar o entendimento para a pessoa que está interessada em fazer geração distribuída através do cooperativismo, que ela tenha um caminho mais suave, que ela saiba os passos que tem que fazer, o que ela tem que fazer na Receita Federal, o que ela tem que levar na junta comercial, o que ela tem que apresentar na OCB. E uma coisa interessante, como exemplo, a gente pode usar as cooperativas de crédito. Hoje são de livre, muitas delas são de livre admissão, você pode ir lá, você faz o cadastro, você está dentro da cooperativa de crédito. Então, a gente acredita nesse modelo muito semelhante ao cooperativismo de crédito. E o próprio cooperativismo está se aprimorando para tentar acompanhar essa evolução da sociedade. Ou seja, as assembleias, a gente está estudando o modelo de fazer assembleia virtual, não presencial. Então, quer dizer, eu acho que os modelos de negócio têm que ser aprimorados, e a melhor maneira de buscar a desburocratização é entender e melhorar esses processos. Então, o cooperativismo, ainda assim, é uma excelente opção para a geração compartilhada, no meu entendimento. E, se vocês tiverem dúvidas, algum problema de montar uma cooperativa, procurem. Procurem as nossas unidades estuduais, procurem a OCB. A gente está à disposição e a gente quer ajudar vocês para que os interessados tenham isso de uma maneira clara e mais rápida possível. Que eles não fiquem desesperados. Ah, não deu certo. Ah, que coisa horrível. Não. Tem um caminho mais fácil. Oi. Boa tarde. É o Thiago, da Celeste Distribuição. Na nota técnica da ANEL, ali no final dela, ou no questionário, vem a preocupação de que não seja feita uma comercialização dentro de um modelo de geração compartilhada ou meios de autoconsumo remoto. E aí, na apresentação da Bárbara, principalmente, como que aquilo ali que é aluguel de usina se difere de um modelo de comercialização. Eu tenho um proprietário de uma usina locando para terceiros, obtendo receita com a venda de energia. Como é que isso é diferente de um produtor independente de energia que, dentro de um modelo já bem estabelecido, vende energia para terceiros. E, dentro dessa conflito entre mini geração e produção independente de energia, tem a questão... passa um pouco da mesa, mas, enfim, a questão do acesso. Um produtor independente de energia vai ser responsável pela construção da sua rede, pela operação de manutenção. Esse mesmo agente, mesmo local, se ele se declarar mini gerador para fazer cooperativa ou volta do consumo, ele vai ter uma situação de acesso na qual a construção da rede vai ter participação da distribuidora e a operação vai ficar para ela. Então, vamos dizer, aquela questão de ontem, do custo social disso, parte do custo de investimento dele vai passar para a sociedade como um todo na medida que vai ser o investimento da distribuidora. Esse segundo ponto está só um parênteses, mas como é que isso não é uma comercialização de energia? Me expliquem, por favor. Acho que a grande diferença, na verdade, é que no modelo que a gente trata de locação, a locação é do equipamento. Na verdade, você aluga uma usina que tem uma capacidade instalada X e, se aquela usina vai performar melhor ou pior a cada mês, gerar X ou Y de energia, aquilo não é objeto do seu contrato. não é que um hedge, vamos dizer assim, pelo desempenho da usina, eu estou valorando o meu aluguel numa expectativa de geração, se ela performar mais bom para o cliente, fora menos pior, é uma coisa meio... Acho que isso vai do modelo de negócio que a empresa decidiu seguir, até, por exemplo, se ela quiser prestar junto com a locação do equipamento um serviço específico de eficiência energética, de gestão de energia do cliente, etc. Mas a locação em si que a gente traz e que até é comportada e no FAC atualizado da ANEL também eles falam que não existe nenhum problema é a locação do equipamento. E a ANEL até deixa bastante claro que aí, no caso, por exemplo, do arrendamento da área, você não pode fazer a precificação em reais por quilowatt-hora ou em reais por megavatt-hora em unidade de energia exatamente para não configurar, você não se vincular com isso. É, que aí você faz um contrato de gaveta ou, enfim, você precifica de outra forma e você só não escreve, meio que eu me engano que eu gosto. Uma coisa meio estranha, sei lá. Ela vai te responder, mas eu pediria que passe o microfone para não ficar, digamos, um debate sobre uma pessoa. É, eu acho, enfim, eu acho que, de fato, vai da ética de cada empresa, assim, fazendo um paralelo também, quando a gente vê empresas de distribuição abrindo empresas de GD, a gente acredita que existe uma separação completa entre as duas empresas e não um mês de informação por ética. De Marco, do sistema Cressol de cooperativas de crédito, a minha pergunta é para o Marcos e para o secretário de Planejamento. A questão das juntas comerciais, Marco, eu queria ver se tem alguma ação com a OCB e a ANEL, porque, na prática, as juntas comercials, principalmente na alteração estatutária das cooperativas, elas estão amarrando. estão segurando três, quatro meses, daí mandam lá para os bombeiros, etc., e se não voltar, tudo em dia. Elas estão segurando esses processos. Então, teria que ver alguma ação coletiva. E para o secretário, se essa chamada, vai ter uma chamada pública para as cooperativas da agricultura familiar ou da agricultura acessar esse recurso do Banco do Brasil, e se essa chamada pública vai filtrar a cooperativa que realmente é agrícola, que realmente tem o foco objetivo social ou rural, vai ser por declaração de aptidão, vai ser por volume de negócios, porque senão vai ser uma ótima oportunidade, mas vai entrar os espertos que não têm nada a ver o rural, apesar de ter toda essa questão de terreno, área, para isso. Demarco, é uma orientação da OCB nacional para que as unidades estaduais promovam eventos com as juntas comerciais para melhorar esse entendimento. E essa recomendação não é de agora. Já fazem acho que seis anos que a gente faz essa recomendação e algumas unidades estaduais fazem anualmente esses encontros com os representantes das juntas comerciais para facilitar isso. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda sensibilizar todas as juntas comerciais, mas a gente tem esse trabalho de conscientização de todos... Quando a gente mapeia os pontos sensíveis, a gente tem que trabalhar. E as juntas comerciais são o foco do nosso trabalho, da nossa orientação. Como nós somos a unidade estadual e não temos contato, o que a gente faz é uma orientação para que as nossas unidades estaduais façam esse tipo de abordagem, de evento, de conversa com as juntas para esclarecer e para facilitar isso, dar um trânsito melhor dentro da junta. O programa vai buscar justamente as cooperativas rurais de agricultores familiares. As regras para classificação de agricultor familiar não são familiares para mim, mas certamente estão para o MAPA e para o Banco do Brasil que já trabalham juntos com a agricultura familiar há muito tempo. Então, o PRONAF é um programa de sucesso que já tem mais de 20 anos e que nele os critérios são muito bem definidos, são objetivos, não tem nenhum tipo de decisão discrecionária. E a parte dos critérios já estabelecidos e já testados no mercado e vão ser escolhidos as cooperativas. A ideia é que a gente possa ser o mais assertivo nesse item, porque é um item dos principais motivadores para fazer essa operação conjunta. Sim, chamada pública. Meus parabéns à mesa. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta ao representante do Ministério das Minas e Energia e o Marco, se preciso, vai reforçar a minha pergunta. Quero dizer que a ANEL teve muito sucesso colocando todo esse aparato de pessoas conscientes aqui na mesa, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma situação de cooperativismo. Temos que observar a filosofia do cooperativismo. Temos que manter o cooperativismo na sua essência e embaixo da tutela daquela 5, 7, 64 de 71, que é tão boa que até hoje muita gente procurou derrubar e não conseguiu derrubar porque ela se sustenta nas suas atitudes. E a minha pergunta é a seguinte. Nós temos cooperativas de infraestrutura da qual a OCB tem assessorado bastante nós hoje e essas cooperativas estão incluídas no contexto que a ANEL conhece hoje de distribuidores. Por que não se existe a possibilidade do Ministério fazer uma reunião com a ANEL, com a OCB e incluir todas essas estruturas que já temos dentro do contexto dessa economia familiar dado o fato de que as cooperativas de eletrificação são um case já de sucesso e que foram muito importantes no progresso do desenvolvimento da área rural do Brasil, de que hoje sejam incluídas nesses planos, que eu tenho certeza que a inclusão delas, dado o know-how que ela tem e a própria estrutura funcional que ela tem, minimizaria os custos de implantação dos projetos que estão aí caminhando. Isso é possível? Teu nome mesmo eu esqueci? Esmeza Henrique. Esmeza Henrique. Bom, de certa maneira, as cooperativas de permissionárias de energia, as de distribuição de energia, elas não podem fazer isso. Mas lá na origem, com a privatização do setor elétrico na década de 90, muitas delas tinham geração. Elas foram divididas em cooperativas de desenvolvimento e cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica. Essas cooperativas de desenvolvimento que detêm geração e trabalham no mercado regulado e trabalham no mercado livre de energia, elas podem. Podem incorporar e podem fazer projetos para atender. é sentar e conversar uma linha de conduta para o cooperativismo. É isso que a gente está tentando fazer aqui. E é isso que a gente está fazendo com o seminário que a gente fez lá na OCB um tempo atrás, o Seminário Produção de Energia no Cooperativismo, para debater essas oportunidades. Quais são os nossos desafios? Quais são os modelos de negócio que o cooperativismo pode desenvolver para atender aquelas metas lá? Ou seja, você ser renovável, ser competitivo, você depender menos da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético. A gente vem trabalhando junto ao Ministério de Minas e Energia vários temas sobre o cooperativismo e vamos chegar lá. A gente vai chegar nesse tema também. Está certo que a gente teve um trabalho muito maior na obtenção da subvenção, na Lei nº 5.7.3.360. Então, gradativamente, enquanto vai amadurecendo o cooperativismo de geração distribuída, a gente vai galgar outro espaço, maior espaço para o cooperativismo. Então, tem um tempo de maturação. Então, isso vai acontecer, isso a gente vai sentar, vai conversar, alinhado com as cooperativas, alinhado com o que pensa a ANEL e sempre pensando em uma política pública construída para o bem de uma sociedade e do povo em geral. O programa que nós estamos propondo é bem ousado de vários pontos de vista. Então, modelo de negócio, de forma de utilização de um recurso. Então, a gente está, no primeiro momento, limitando esse escopo até para aprender com o processo e poder ampliar futuramente. Sempre com a preocupação que o Marcos colocou que a CDE tem o objetivo de energia. Então, se ela tem externalidades positivas, a gente deve procurar o máximo delas, a gente vai utilizá-las, vai esgotar todas as possibilidades para tentar aproveitar da melhor forma possível, mas o objetivo é a energia. Então, a gente quer, sim, dar um subsídio, mas subsídio que caiba dentro de uma conta de desenvolvimento energético. O objetivo final é a energia, prevendo a garantia de continuidade, universalização, multidade tarifária, enfim, o objetivo é um pouco diferente, mas certamente vai estar aberto para um outro momento. Antes de passar para a sessão de encerramento que vai estar a cargo da ANEL, eu só queria fazer um comentário antes de encerrar essa mesa discussão número 4, até aproveitando por uma resposta que ficou no ar, que eu não vou dar, mas os pontos foram levantados na mesa discussão 1, que foi tratado o pagamento pelo uso da rede, na mesa 2, barreiras e impactos, ou seja, uma construção de perguntas, onde que a ANEL, certamente, no encerramento, vai fechar isso e trazer. Nós tivemos a oportunidade, na mesa 3, de pesquisas no Brasil associadas com esse pagamento pelo uso da rede e com as barreiras e impactos, ou seja, então, nós temos as condições de contorno para fazer isso. e agora, nessa mesa, a gente teve a oportunidade de três modelos de negócios e também tivemos o anúncio do secretário de planejamento da utilização do CDE. Ou seja, nós temos, como eu falei, caldo de cultivo, muito interessante no que foi proposto, no que está na CP010, e aproveito para agradecer aos palestrantes, ao secretário de planejamento, e dou encerrada a sessão, a mesa 4, e com continuidade da ANEL para encerramento do evento. Muito obrigado. Nós informamos que o vídeo e as apresentações serão posteriormente disponibilizados no banner do evento e na página da ANEL no endereço www.anel.gov.br barra eventos. Agradecemos as honrosas presenças das senhoras e dos senhores. tenham todos uma ótima tarde.